Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Eleomar, Luiz, Sérgio, Flávio, Márcio, Marta, Célia, Lucinha, Kinoploch, Renata, Mônica, Márcio Valverde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Queria apresentar a vocês. Boa tarde, presidente. Dalmir Júnior, como o próximo dia de hoje. Boa tarde, presidente André Silva. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Da onde você é, querido? Eu não falo. Valeu, obrigada. Boa tarde, presidente. Eu tenho gabinete novo. Gabinete novo. Faz bem. Pode, pode. O meu já explodiu, hein, Siciliano? O meu gabinete já explodiu. Porque você é de arromba. Eu sou da explosão. Siciliano, eu deixei uma mensagem para a Vossa Excelência no seu WhatsApp privado. Se eu puder depois enviar uma resposta, eu agradeço. Deixa eu só dizer uma coisa aqui, porque eu fiquei agora a manhã inteira longe do aparelho. Então, muitas das vezes, deputados ligam, mandam mensagem. Como a gente acostumou aqui em cima, no oitavo, a receber todos os parlamentares, às vezes chegam quatro, cinco, seis, oito, e aí não dá para fazer a mesma coisa. Atender a agenda que está marcada, o parlamentar que está aguardando e o telefone. Mas fique tranquilo que eu não mandei cedo, não. Mandei ainda há pouco. Então, mas eu vi que o Flávio Serafini ligou, o Márcio Pacheco ligou, vi que o Márcio Gualberto ligou duas ou três vezes, dentre outros. Tá bom? Então, havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 15. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas e todos. Saudando aqui o novo parlamentar, deputado Dalmir. A ata reflete a gratidão ocorrido na 45ª sessão ordinária, que, iniciada às 13 horas e 10 minutos, encerrou-se às 14 horas e 45 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem da primeira sessão. Eu, antes de chamar o primeiro projeto, eu botei a pauta e ontem eu recebi o telefonema do secretário de Educação. Ele pediu para que a gente pudesse retirar de pauta com o compromisso que eu fiz com ele de voltar na última semana desse mês, de junho. Então, ele virá, possivelmente, dia 28. Ele só quer checar os números do impacto e aí vir discutir com a Assembleia. Sim, deputado. Presidente, eu queria só, então, combinar com a Vossa Excelência, que a gente já até aprovou na Comissão de Educação, realizar uma audiência pública sobre esse projeto, que é um projeto que a gente quer que seja aprovado e quer que seja aprovado com todo o cuidado, porque, evidentemente, ele abre uma possibilidade de mudança na carreira dos profissionais de educação que não pode ter nenhum problema, tem que ser tudo correto. Mas, obviamente, é uma alteração importante que vai melhorar a situação do magistério no Estado do Rio de Janeiro. Então, isso é a primeira coisa que a gente vai, então, tentar fazer uma audiência pública. Já conversei com o secretário de Educação sobre isso, que é até o final dessa semana. Então, eu queria combinar com a Vossa Excelência, se a gente conseguisse fazer essa audiência pública ainda essa semana com o secretário, se poderia voltar ao projeto na semana que vem, na quarta ou na quinta-feira. Então, ele pediu para retirar, eu falei para ele que retiraria, mas com o compromisso de voltar ainda em junho. Se você se entender com ele e eles concordarem, está ok, mas, do contrário, vai vir na última semana. Agora, em relação à audiência, sem problema, não dá para garantir que vai ser televisada, não dá para garantir, está ok? Perfeito, presidente. Presidente. Deputado Márcio Pacheco. Não, é só para corroborar a palavra de Vossa Excelência, eu conversei com o secretário também e também disse a ele, de que, da mesma maneira, eu havia conversado com o deputado Flávio Serafini e conversei também com o deputado Serginho Fernandes. E no sentido de que há um compromisso de que o projeto seja votado, volte em pauta e a liderança do governo defende essa questão. Então, eu falei com o secretário e eu quero acolher o encaminhamento de Vossa Excelência para a última semana de junho, o tempo suficiente, tanto que faça a audiência pública, como também ele faça o estudo de impacto, volta sem prejuízo, analisamos o projeto e votamos ainda na última semana de junho, como proposto, Vossa Excelência, tem o compromisso da liderança do governo. Perfeito, deputado Márcio Pacheco. E corroboro o que o deputado Flávio Serafini já falou. Então, está retirado de... Anuncio em regime de urgência em votação e discussão única, projeto de lei 3030 de 2020, mensagem da Executiva retirada de pauta. Anuncio em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 3988 de 2021, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que dispõe sobre a capacitação e treinamento das guardas municipais fluminenses para atuarem nas ocorrências e medidas relacionadas à lei federal 11.340 de 2006, Lei Maria da PEN. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de defesa do direito da mulher, de segurança pública e assunto de polícia, de assuntos municipais e desenvolvimento regional e de orçamento, fiscalização financeira e controle. Permite parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Pela comissão de defesa dos direitos da mulher, deputado Enfermeira Rejane. Acompanha-se dos CJs, presidente. Pela comissão de segurança pública e assunto de polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputada Marta Rocha. Eu quero dar o parecer favorável pela comissão de segurança, elogiando aí a iniciativa do deputado Sérgio Fernandes. Deputado Coronel Salema. O que houve, hein? Alô? Meu congelou aqui. Pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo, estão me ouvindo? Ouvindo, presidente. Ok. Ouvindo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado... Deputada Zeidã. Deputada Tia Ju. Deputado Rubens... Oi, Tia. Vossa Excelência chamou a deputada Tia Júnior. Por favor. Diazul. É Tia Azul, né? É para emitir parecer, presidente? Por favor. Projeto 3988 do deputado Sérgio Fernandes. Acompanha o CCJ, presidente. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Eu quero discutir, presidente. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, eu... Eu não percebi, antes da discussão, fazer um questionamento, Vossa Excelência. Houve o parecer da comissão de servidores nesse item, presidente? Hein, presidente? A minha dúvida é se houve parecer da comissão de servidores nessa... Não, não está inscrita para dar parecer, mas se Vossa Excelência fizer questão... Não, 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 não. Não se trata disso, presidente. Na realidade, acho que... Quero até parabenizar o deputado Sérgio Fernandes, porque não só essa questão importante da discussão da lei Maria da Penha, mas tem outros aspectos que devem ser encarados aqui pela Assembleia Legislativa, que dizem respeito às guardas municipais. Obviamente, o nosso parlamento é o parlamento estadual, a gente não tem competência para criar lei ou definir a conduta de ação das guardas municipais em cada município, evidentemente. Mas, mais uma vez, parabenizando o deputado Sérgio Fernandes, é importante que a gente tenha em mente a necessidade de discutir outros temas, presidente, relacionados à humanificação de conduta das guardas municipais. Eu não estou me referindo só a uma pauta que é uma pauta do meu mandato, de outros deputados aqui da casa, como, por exemplo, relacionada ao armamento, mas também outras questões relacionadas à ordem pública, que é papel primordial das guardas municipais. Então, a minha expectativa é que a gente inaugure, com esse projeto do deputado Sérgio Fernandes, que a gente inaugure aqui uma temporada de ações, de projetos de lei específicos para as guardas municipais. A gente está observando, e aí eu me refiro, por exemplo, à Prefeitura do Rio de Janeiro, com um déficit de pessoal muito grande, a exemplo do que acontece na Polícia Civil, deputada Marta Rocha, que a expectativa é a necessidade de pelo menos 12 mil policiais civis. Na Guarda Municipal do Rio de Janeiro, a gente também tem um déficit muito grande. Na região da Grande Tijuca, por exemplo, a gente tem não mais que 10 guardas municipais para atender 5, 6 bairros. É fundamental que a gente tenha um olhar atento, em complementação ao trabalho da Polícia Militar. Ontem a gente inaugurou, por exemplo, o projeto do Bairro Seguro, um projeto salutário importante para a política pública de segurança no Rio de Janeiro, em complemento ao segurança presente. Mas, se a gente tivesse uma guarda municipal, sobretudo aqui na região metropolitana, eficiente, e aí eu não estou me referindo, obviamente, aos homens, bravos homens e mulheres da guarda, mas às diretrizes, ao aparelhamento, aos equipamentos da guarda, à possibilidade, à salvaguarda jurídica, a gente teria um acréscimo qualitativo na segurança pública das cidades, sobretudo na região metropolitana. Então, o intuito aqui, obviamente, é votar favorável com o projeto do deputado Sérgio Fernandes, mas dizer que a gente precisa ir além, a gente precisa botar as guardas municipais, efetivamente, no disposto constitucional e passar, efetivamente, a encarar a guarda municipal como uma força de segurança pública e dar toda a salvaguarda jurídica para isso. Obrigado, presidente. Para discutir, presidente. Para discutir também. Deputado Carlos Mink, em seguida, deputado Alexandre Kinnoploch. Presidente democrático André Siciliano, deputado Sérgio Fernandes, que propôs esse projeto, minhas companheiras, meus companheiros, deputado Rodrigo Amorim, que falou antes de mim. Olha, primeiro eu queria parabenizar o Sérgio Fernandes. Depois, eu queria fazer um comentário até sobre uma colocação do Rodrigo Amorim. O que eu entendo? Eu entendo, Sérgio Fernandes, que o teu projeto tem que ver com uma lei federal, e nós temos leis estaduais também sobre a questão da Maria da Penha. Eu mesmo tenho uma lei que a deputada Tia Ju está querendo até ampliar, que a lei Maria da Penha nas escolas está aprovada. Exatamente. A Tia Ju me procurou há pouco tempo querendo ampliar, Tia Ju, ampliar o escopo da Maria da Penha. O escopo das agressões. E eu já disse para a Tia Ju que eu estou a postos. Aliás, para ela, eu estou sempre a postos. Mas, então, o Rodrigo Amorim, veja bem, nós não podemos dizer para cada município o que eles têm que fazer com a Guarda Municipal. Isso, obviamente, é uma ingerência. E o Rodrigo Amorim falou isso também. Ele falou isso. O que eu acho, Rodrigo, é que a gente pode estabelecer normas gerais e definir que cada município, dentro da sua autonomia, vai ver como fazer para se adaptar a essa norma geral. No caso dessa lei, Maria da Penha, tem a lei federal e tem leis estaduais. Sobre, aliás, o Sérgio Fernandes poderia até talvez ampliar, dizendo que essa preparação é para a lei federal e para as leis estaduais que também, digamos assim, ramificaram a Maria da Penha. Eu cito essa de nossa autoria, Maria da Penha nas escolas, mas eu tenho a forte convicção que há outras leis que pegam a Maria da Penha e fazem adaptações estaduais. Então, eu entendo, Sérgio Fernandes, que, havendo lei federal e lei estadual, eu entendo que a sua lei até um cumpra-se, um cumpra-se. Eu fico feliz da vida com isso. O que a Guarda Municipal tem que se preparar, adequar, qualificar para fazer cumprir lei federal e leis estaduais? Aí está perfeito. Existe uma legislação superior e a gente está estabelecendo uma norma geral, deixando claro que cada município vai fazer isso do seu jeito e da sua maneira, porque, senão, é intromissão na autonomia municipal. Tirando isso, Rodrigo Amorim, eu não discordo do que você está dizendo. Eu quis dar esse parâmetro para combinar o que é uma norma geral para cumprir uma lei federal, uma lei estadual. Isso a gente pode fazer deixando claro que a forma de fazer, cada município tem a sua autonomia. Dito isso, não acho que a gente tenha grande discordância. Eu fiz questão de separar o que é uma norma geral de questões... Por exemplo, municípios da região metropolitana devem ter tal efetivo... Isso eu acho que não. Mas estabelecer uma norma geral que concerne a todos os municípios da região metropolitana, por exemplo, e que cada um faça do seu jeito, isso eu acho que poderia ser interessante. Então, era essa a minha intervenção... Permite uma parte, deputado Mink. Parabenizando o Sérgio Fernandes e fazendo essa observação... Permite uma parte, deputado Mink. Me permite uma parte? Claro, claro, sempre. Vossa Excelência captou bem o que eu quis dizer, que exatamente, obviamente, não é criar ingerência ali no âmbito municipal, mas, Vossa Excelência, foi muito oportuno com a palavra que usou. É criar uma norma geral e até prever, inclusive, a possibilidade, eu tentei, enquanto fui secretário municipal da Baixada Fluminense, fazê-lo, mas não tive sucesso. É, inclusive, prever nessa nova geral a possibilidade de agir consorciado. Municípios que têm ali o mesmo perfil de criminalidade, o mesmo perfil de atividade econômica principal, atuar consorciado e criar uma força consorciada ali que facilita a obtenção de recursos junto ao Ministério da Justiça, segurança pública, fundos de segurança pública. Então, desde já, sempre digo que é uma honra estar nesse mandato ao lado de Vossa Excelência. Se a gente puder conversar sobre isso, eu acho que seria um grande legado que essa legislatura deixaria para o Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Presidente, para discutir, senhor presidente, Renata Souza. Preciso me inscrever para discutir? Um instante, por favor. Estão inscritos. Estava inscrito o Alexandre Quinoploca e agora a deputada Marta e... Renata, o que é? Renata Souza, senhor presidente, por favor. É para discutir o projeto que tem em pauta do Sérgio Fernandes, é isso? Vai ser discutido o projeto. Vamos lá. Esse encaminhamento, presidente? Presidente, esse encaminhamento... Marta Rocha, deputada Renata, Jorge Felipe, Lucinha. Algum outro parlamentar que queira discutir o projeto? Presidente, antes de me inscrever, o projeto recebeu emendas? Cinco emendas. Permeira Rejane. Permeira Rejane. E o Serginho, você quer discutir, Serginho? Eu queria dar uma olhada nas emendas. Se o projeto for voltar em segunda, eu discuto em segunda. Presidente, eu queria ter conhecimento das emendas que foram apresentadas. Deixa, dá um instante. Olha só, nós vamos discutir. Eu vou pedir para disponibilizar as emendas lá no grupo. Já está, né? Teoricamente, já estaria disponibilizado. Ô, Serginho. Oi, presidente. Eu vou te mandar uma coisa aí. Lê aí, tá? Tá bom. Está deixando que não aplode, por favor. Bom, vamos lá. Tem microfone aberto aí, presidente. Doutor Deudauta, agora já saiu. Presidente, bom, começando aqui, eu li um pouco o projeto. Dizer que... E aí, diferente um pouquinho do deputado Mink, na verdade, o projeto, ele não se intromete no poder municipal. Ele diz que fica autorizado a polícia militar fazer termos de cooperação, enfim, parcerias com as guardas municipais, no qual, inclusive, eu acho até que deveria participar, botar nesse projeto a polícia civil, tá? Porque seria interessante a polícia civil, até pela polícia judiciária, ter o conhecimento da lei em si, poder também orientar as guardas municipais. Aliás, as guardas municipais, por si só, elas são muito desestruturadas. A gente tem, óbvio, a capital é uma coisa à parte, por ser capital, mas na região metropolitana, na região serrana e outros municípios, as guardas são desestruturadas. A gente não tem uma formação desses profissionais muito robusta e aí acabam até tendo dificuldade de tratar diversos temas. Eu, particularmente, acredito, assim como muitos dessa casa, que a guarda municipal, aliás, a própria Constituição Federal fala isso, a guarda municipal é a segurança pública, a responsabilidade de todos, né? E isso se enquadra também à guarda municipal. A gente, não só a questão da lei Maria da Penha, mas eu acho que poderia participar da guarda municipal na questão, que é um tema que eu tenho levantado a bandeira, das crianças desaparecidas, né? Onde... Deputado Quinovloc, me permite uma parte, deputado? Pois não. Vossa Excelência tem que ser cauteloso com as palavras, deputado, porque essa eventual má formação que Vossa Excelência se refere aos guardas municipais, não é culpa dos guardas municipais, é culpa da má gestão de muitos prefeitos, da falta de atenção para a segurança pública. Então, é importante deixar isso claro, porque o guarda municipal em si é um agente de segurança que quer ser valorizado, quer ser transformado em polícia municipal, que é uma pauta nossa. Então, é só para fazer esse... Pedindo o Vênia, a Vossa Excelência, mas para fazer esse ponto de inflexão. É, na verdade, o deputado Rodrigo Mourinho, até tirando a guarda municipal do Rio, que tem, inclusive, uma escola de formação e tudo mais, a gente sabe que outras guardas não têm essa estrutura. Aí, quando eu falo má formação, não é uma má fé do agente, né? Eu estou dizendo que a falta de estrutura e a falta de capacidade desses órgãos públicos de passar maior conhecimento e melhor formação, né? Isso é notório, isso aí todos nós sabemos, mas, como eu estava falando, eu acho que é importante a gente utilizar as guardas em outras questões, como das crianças desaparecidas. Eu acho que a informação, se ela for difundida, a única coisa que dividida, é multiplicada, é informação. Se a gente conseguir difundir a informação de diversos temas, inclusive das crianças desaparecidas, com as guardas, a gente avançaria muito. Só uma pena que eu não veja uma boa vontade, num modo geral, de se discutir melhor a questão da segurança pública, principalmente na visão dos próprios agentes. Eu, por exemplo, sou a favor da guarda municipal armada e mais do que isso. O próprio Estatuto do Desarmamento fala disso. Cidades com acima de 500 mil habitantes podem ter a guarda armada e esse agente, já com o seu porte funcional, inclusive fora do trabalho, e acima de 100 mil habitantes pode ter o porte ali também na questão do seu trabalho, ficando vedado o fora exercício da profissão. E por que eu digo isso? Porque, infelizmente, se criou uma narrativa, principalmente aqui no Rio de Janeiro, de um satanismo em cima do agente público, da área de segurança pública. Parece que, hoje em dia, ser agente de segurança pública é quase um crime. A gente teve alguns casos que aconteceram que se colocou a instituição e as polícias como vilã. Se teve algum erro, que se apure e que se puna aqueles que erraram. Só que não pode fazer isso. Então, é com muita tristeza que eu vejo a situação. E aí, eu posso até dizer que essa onda aí vermelha que está tentando vir para o Rio, de todo mundo junto, do Nine, do Nine ao Nove Dedos, aquele que roubou o país inteiro, voltando para cá, é muito grave, é muito perigoso e isso pode contaminar a segurança pública. Então, gostaria de deixar aqui a minha contribuição, parabenizar o autor Sérgio Fernandes, dizer que a gente pode incluir, Serginho, a polícia civil nisso. Acho que é importante a polícia civil. A polícia civil, se eu não me engano, a deputada Marta Rocha foi a chefe de polícia civil que mais implementou a DEAN. Isso é importante para a gente levar para as guardas municipais também. Então, só uma contribuição e, mais uma vez, parabenizar o autor Sérgio Fernandes. Obrigado, presidente. Obrigado, obrigado. Estão escritos ainda Marta Rocha, Renata, Souza, Jorge Felipe, Lucinha, enfermeira e Serginho. Depois eu vou pedir todos para consultarem o projeto de lei 3167 de 14. Deputada Marta Rocha, por favor. Presidente, boa tarde mais uma vez. Eu nem tinha me inscrito para debater o projeto, mas achei pertinente diante dos argumentos que foram apresentados. Eu quero dizer aqui que eu acho que assiste razão o deputado Sérgio Fernandes quando ele faz a apresentação desse projeto. Ele não está, em nenhum momento, determinando qualquer alteração na estrutura da guarda ou como devem conduzir as guardas. Ele está tão somente adequando a guarda municipal e olhando para todo o estado do Rio de Janeiro. Há dois projetos de natureza nacional. Nós temos o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica e temos também um Plano Nacional de Segurança Pública. E em ambos esses planos, há um olhar para o enfrentamento da violência doméstica sob a ótica da Lei Maria da Penha. Por outro lado, o governo do estado do Rio de Janeiro, e a gente tem que elogiar aqui a polícia militar, no ano de 2019, instituiu a Patrulha Maria da Penha. E não há dúvidas que, em um determinado momento do atendimento às solicitações ou do que acontece no dia a dia das ruas do nosso estado, a guarda municipal vai ser instada a dar ou um apoio à Patrulha Maria da Penha ou apresentar uma ocorrência numa delegacia de polícia. Então, eu vejo essa decisão do deputado Sérgio Fernandes uma decisão de melhor qualificar os profissionais. E aí, já me referindo, deputado Rodrigo Amorim, à sua fala, porque é óbvio, quando nós falamos em aperfeiçoamento, em qualificação, o senhor, deputado Alexandre Kinnoploch, eu e tantos outros, nós temos sempre um olhar voltado para o serviço público e sempre deixando claro que o servidor é a maior contribuição na qualidade do serviço prestado. Então, esse servidor, que muitas das vezes é mal remunerado, esse servidor que muitas das vezes não tem nenhuma estrutura de trabalho e também não tem nenhum tipo de formação e, sobretudo, como foi dito aqui, há uma diferença muito grande entre as guardas municipais do nosso Estado, o que é muito ruim, porque, a partir da lei geral das guardas, a guarda municipal passou a ser responsável pela proteção do cidadão. Então, toda e qualquer ação que garanta a melhor qualificação do trabalho apresentado pelo servidor público, eu acho que tem que ser elogiado. Quero dizer ao deputado Sérgio Fernandes que eu fiz uma pequena emenda de redação, que, se assim se entender, posso retirar e a gente faz aqui um protocolo para, na hora da redação final, estar esse atendimento e elogiar, mais uma vez, a sua decisão. E acho que vale, sim, uma conversa com a Polícia Civil através da Academia de Polícia, através das delegacias de polícia, em especial às delegacias de mulheres, para colaborar nessa nova dinâmica de qualificar cada vez mais os servidores públicos e garantir a integridade física e a integridade psicológica, sexual e... perdão, psicológica, sexual e física de todas as mulheres que residam no nosso Estado. Muito obrigada. Próxima oradora, a deputada Renata Souza. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o projeto em questão é o projeto de lei 3988 de 2021 do deputado Sérgio Fernandes e quero aqui dizer que é um projeto que autoriza o Poder Executivo a celebrar, através da Polícia Militar, um termo de cooperação com os municípios fluminenses, tendo como objetivo o treinamento e a capacitação das guardas municipais para fins de atuares nas ocorrências de medidas relacionadas à Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, visando a prevenção, acolhimento e a proteção de integridade física e psicológica das mulheres vítimas de violência. Bom, senhor presidente, esse treinamento, sem dúvida nenhuma, é importante, em especial, a sensibilização no que ocorre à situação de fragilidade e vulnerabilidade das mulheres em situação de violência doméstica e isso é central e importante. Então, pensar desse curso de capacitação aos guardas municipais, sendo qualificados nesse sentido, os agentes se tornam forças importantes no auxílio, mas nós precisamos lembrar que, inclusive, a legitimidade das ações das ações da guarda municipal quando desempenhando atividades que não estão especificadas à proteção de bens e serviços e instalações municipais. Nós precisamos observar o que isso se refere não só na qualificação desses guardas, mas também o reconhecimento na centralidade, por exemplo, de temas que muitas vezes a gente não vê colocado como plano de cargos e salários desses guardas municipais, da melhoria de condições de trabalho e dignidade dentro dos seus postos. Então, eu acho que é algo que a gente precisa ressaltar quando trazemos esse tema à baila. Mas é importante também dizer que o poder de polícia, se não na definição simples, a atividade da administração pública consistente em eliminar e disciplinar o direito, o interesse ou a liberdade na prática do ato ou a abstenção de fato em razão do interesse público, pensar na guarda municipal nesse sentido e a gente precisa observar que é bem diferente as atribuições da polícia na segurança pública e, nesse sentido, lembrar também que a guarda municipal não é polícia e nem o guarda municipal é policial. É um servidor público municipal investido de poder nas esferas de suas atribuições constitucionais para a proteção de bens, serviços e instalações públicas municipais como investido no poder dado pela Constituição. Então, fazendo essas considerações, é importante a gente lembrar que não devemos aqui atribuir poderes poderes que não estão necessariamente organizados constitucionalmente. E, sem dúvida nenhuma, a gente tentar aqui desvirtuar o debate para garantir poder de polícia para as guardas municipais é um debate que tem que ser maior discutido e, não só isso, visto a situação que temos hoje de desemprego, uma situação onde temos uma guarda municipal armada, isso traria vários prejuízos para a nossa população porque traríamos, inclusive, uma nova correlação de instabilidade dentro das cidades do estado do Rio de Janeiro, levando-se em consideração que teremos a maior circulação de armas e, no entanto, no momento em que o nosso povo está desempregado e toda a situação já colocada com, por exemplo, os ambulantes, os camelôs, a gente colocaria uma situação ainda mais vulnerável e ainda mais delicada para a situação colocada hoje de desemprego, de procura dos nossos trabalhadores e das nossas trabalhadoras de sobreviverem, em especial vendendo as suas mercadorias nas ruas. Então, eu acho que o debate que o deputado Sérgio Fernandes traz é pertinente, importante, mas ele não deve ser utilizado para confundir, inclusive, o trabalho da guarda municipal no estado do Rio de Janeiro, em especial respeitando a autonomia dos municípios para esse trabalho, em especial também atendendo as reivindicações da guarda municipal em termos de plano de cargo de salários e carreira e também a dignidade trabalhista. Então, colocar aqui que são elementos diferentes que devem ter uma discussão mais centralizada, mas que não devemos aproveitar de um projeto que é importante e fundamental para fazer aqui o uso, inclusive, e alimentar uma lógica de armamento da guarda municipal, que isso traria prejuízos concretos para a nossa população, dada a vulnerabilidade colocada no estado do Rio de Janeiro e a relação conflitante por várias vezes entre a guarda municipal e trabalhadores ambulantes e camelôs. Enfim, senhor presidente, fazer essas colocações para que não haja confusão entre uma coisa e outra. Muito obrigada. Próximo orador, escrito é o deputado Jorge Felipe Neto. Muito obrigado, presidente. Saudar a todos os companheiros deputados. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de fazer um discurso que dialogasse com as minhas pautas e bandeiras, desde a volta da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda para a Assembleia. Então, faço a saudação muito especial a todos. E, presidente, a Lei 13022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, claramente instituem a guarda municipal, sim, como uma força de segurança pública e, inerentemente, aquela lei estabelece que é o interesse, sim, do legislador de avançar numa polícia municipal. Curiosamente, esse não é um debate entre direita e esquerda, tanto é que essa mudança de entendimento do papel das guardas municipais no Brasil ocorreu justamente no governo do PT. Foi no governo da então presidente Dilma Rousseff que essa lei tramitou e foi sancionada por ela. Desse modo, o que a gente entende, o nosso mandato, é de que, sim, esse é um debate de quem quer uma segurança pública melhor, mais eficiente, com mais capacitação, melhor distribuída entre os entes federativos e quem quer, infelizmente, continuar na barbárie que a gente tem vivido, em especial no Rio de Janeiro. Com tantos problemas, a gente colocar a polícia militar para tratar dos crimes menores, tira o foco das ações onde precisa de inteligência, precisa coibir o crime organizado. e eu acho que é muito retório esse projeto do deputado Sérgio Fernandes e dialoga com essa intenção que é nacional e agora passa também a ser uma tese de vanguarda da nossa Assembleia Legislativa do Rio, de que a guarda municipal tem que atuar nos crimes de menor potencial ofensivo e, fundamentalmente, nessa questão da proteção dos direitos da mulher, da lei marinha da penha. Então, eu quero parabenizar muito, dizer aos colegas guardas municipais que a gente está junto, sempre foi o interesse do nosso mandato desde que assumimos em 2015 a defesa clara de que a guarda municipal especial do Rio de Janeiro, a exemplo de outras, por exemplo, Araruama e Brasil afora, tem o seu papel como polícia municipal e, ressaltando mais uma vez, que mais de 150 municípios já tem guarda municipal armada, a deputada que me antecedeu falou das questões de conflito urbano que podem acontecer. Não há alto de resistência em quase seis anos de existência de guardas municipais armadas no Brasil. Não há sequer um episódio onde um conflito urbano tenha descambado para esse tipo de incidente infeliz que seria um inocente ser atingido, alvejado, isso nunca aconteceu. Mas, pelo contrário, o que a gente viu foi uma redução mínima, deputado Rodrigo Amorim, de 30%, de 30% nos crimes comuns, nos índices de crime comum, chegando até 70%. Vossa Excelência, me permite uma pequena parte, porque Vossa Excelência citou a legislação federal que foi justamente bem lembrado por Vossa Excelência, sancionado pela presidente da esquerda. e é muito simples, o próprio texto da lei corrobora as palavras de Vossa Excelência. Compete a Guarda Municipal atuar preventivamente e permanentemente no território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. Colaborar de forma integrada com órgãos da segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. E o mais importante, colaborar com a pacificação de conflitos em que seus integrantes presenciais atendendo para o respeito dos direitos fundamentais das pessoas. E aí, diz de forma muito clara, inclusive, no artigo 3º, inciso 5º, que cabe à Guarda Municipal para atulhamento preventivo e uso progressivo da força. Isso é polícia, isso é polícia municipal. Só que tem deputados nessa casa que teogerizam a polícia, ficam apavorados quando a gente entra numa discussão que fala simplesmente o termo polícia. Então, parabéns pela fala de vossa excelência, inclusive, por lembrar quem foi a presidente que sancionou essa legislação. Para concluir, por favor, Jorge. Mas só para concluir, voto favoravelmente e acho, sim, que a polícia municipal é um caminho sem volta e que a gente vai conseguir esse importante objetivo para desafogar as forças de segurança para que a guarda fique com os crimes de menor potencial ofensivo e a polícia militar e civil em conjunto contra as redes de crime organizado. Muito obrigado, presidente, todos os companheiros. Um abraço. Deputada Lucinha, por favor. Boa tarde a todos e todas. Eu acho que nós não estamos discutindo aqui o tema se a guarda só tem que ser armada ou não. A Itaú tem aqui um posicionamento diferente. Nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo o projeto de lei de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que eu concordo, acho importante. no artigo 3º, acho muito singelo, viu, deputados? Ao término do curso de capacitação, os guardas municipais qualificados receberão o bóton, lilás, como medida de comprovação da conclusão do curso. O uso referido do bóton pelo agente com condão deve identificá-lo como ato para atuar em situação que envolva a violência contra a mulher. Então, o projeto é importante, queria parabenizar o autor e dizer que nós não estamos discutindo aqui nesse momento, nem deputado Jorge Pinetto, nem deputado Rodrigo Amrinho, que eu tenho respeito à toa, mas não estamos discutindo a questão de armar a guarda municipal. Porque se armamento fosse a solução, nós não teremos problema de violência na nossa cidade, no nosso país, não teremos esse problema. Nós estamos discutindo aqui a importância de um projeto que tem um cunho, que dá a oportunidade do guarda municipal também desempenhar essa função de mediador em relação à violência contra a mulher. como é que eu acho que no futuro também a guarda municipal pode desenvolver algumas tarefas que hoje a polícia militar exerce, mas não tem essa qualificação, esse encaminhamento, esse carinho que é a questão dos idosos, porque os idosos sofrem muito em relação à questão da violência. A violência doméstica contra os idosos é uma coisa assustadora, principalmente nas periferias. Então, eu queria dizer que nós não estamos discutindo essa questão da armamento da guarda municipal, por mais que o deputado Rodrigo Amorim queira trazer esse em pauta, deputado Rodrigo Amorim, isso aí nós sabemos que quem aprovou foi a, quem sancionou foi a presidente Dilma Rousseff, ela que sancionou, mas nós não estamos tratando dessa questão, acho que a guarda municipal, ela tem várias outras vertentes que ela poderia auxiliar e muito na questão da área da segurança da população, porque para isso foi criada a guarda municipal. A guarda municipal foi a oportunidade que se teve de garantir os próprios municipais, garantir a segurança da população no seu direito de ir e vir, principalmente medindo os conflitos. Esse projeto que foi apresentado é excelente, acho que nós podemos depois até aprimorar apresentando outras matérias, dando outras funções também tão importantes como essa para os guardas municipais atuarem em relação à questão dos direitos dos idosos. Eu não tive acesso ainda de estudar as emendas, vou estudar as emendas que foram apresentadas, mas gostaria de dizer o seguinte, que todos nós sabemos que a guarda municipal, se você der muitas atividades à guarda municipal, ela perde o seu conteúdo, ela passa a existir como um braço armado igual a polícia militar, isso eu não concordo, acho que a guarda municipal tem que atuar na mediação de conflitos, atendendo a demanda da população, porque nós sabemos que a população do Rio de Janeiro, ela precisa muito de paz, mas não é de arma, a arma não resolve o problema. Obrigada, colega. Deputada enfermeira Rejane, por favor. Bem, eu também não ia discutir, mas resolvi me manifestar, porque é um PL muito importante, que fala a respeito da guarda municipal, da capacitação dos agentes da guarda municipal numa lei, que é a lei Maria da Penha, que é uma lei que já tem 15 anos, importante a gente reafirmar a importância da lei Maria da Penha para todas as mulheres do nosso estado, do nosso país, dos municípios, enfim, e qualquer tipo de apresentação aqui, eu queria aqui saudar o deputado Sérgio Fernandes, porque a questão da capacitação de qualquer agente que trabalhe com essa temática e também dentro de uma transversalidade é muito importante para a gente. Então, o aspecto que é necessário abordar é o respeito às mulheres e o respeito aos direitos humanos dessas mulheres que são vítimas dessa violência. Então, qualificar a guarda municipal para quando acontecer algum problema com a mulher? Ela ter essa dignidade respeitada para a gente é muito importante. Eu apresentei algumas emendas trabalhando não só a questão do Tribunal de Justiça e do Ministério Público, mas também dos núcleos de defesa das mulheres, do CEDIN, que é importante estar nesse contexto de formação das guardas, as secretarias, porque aqui no Estado nós não temos secretaria de mulheres no Estado, no Executivo, mas tem muitos municípios, o município do Rio de Janeiro tem a Secretaria Municipal de Mulheres e a gente acrescentou as secretarias, a subsecretaria estadual de políticas para as mulheres então é muito importante esse debate e como bem falou aqui a Lucinha nós não estamos precisando mais de armas, isso é uma política equivocada do governo federal, do governo Bolsonaro, uma política que a gente não concorda, uma política que só fomenta a guerra e a gente não precisa de guerra, a gente precisa sim acabar com a polícia miliciana, que tem muitos milicianos no Estado do Rio de Janeiro, essa é uma política que a gente quer ver o governo federal implantar no Estado do Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, mas como sempre o governo federal não tem nem política para apresentar para apresentar para o nosso povo. Obrigada, presidente. Pessoal, peraí, deputado Serginho, uma palavra, por favor. Mas vai falando. Está sem som, Sérginho. Sem som, Sérgio. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde, colegas deputados. Primeiro, fico muito feliz em perceber o amplo debate que esse projeto de lei gerou e de temas extremamente importantes. O objetivo desse projeto de lei era justamente gerar oportunidade de qualificação profissional para os guardas municipais. E aqui, todos os deputados ao abordarem o tema, ao discutirem o projeto de lei, foram muito incisivos na importância de determinados temas, como o cumprimento da lei Maria da Penha, como a necessidade de respeito à mulher, como a importância das forças de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, Polícia Civil, Polícia Militar e das guardas municipais que estão na ponta no município atendendo cada um dos cidadãos de acordo com a sua necessidade. E quando a gente propõe um projeto de lei desse, a gente quer oferecer a oportunidade que os municípios celebrem convênio com o Estado para que, através da polícia militar, possam ter os seus agentes municipais, os seus guardas municipais qualificados, capacitados para oferecer um bom serviço à população e para atender, para acolher, para orientar as mulheres vítimas de violência doméstica. Esse é o ponto mais importante, capacitar os nossos servidores para que a gente possa oferecer para o cidadão uma política pública efetiva e com profissionais qualificados para implementar a tal política pública. Então, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, através da Patrulha Maria da Penha, já mostrou o quanto é importante essa ação específica para esse tema. Eu acredito que com esse projeto de lei, os municípios interessados, os municípios preocupados com seus munícipes vão celebrar esse contato, esse convênio e a nossa Polícia Militar vai poder capacitar com muito brilhantismo, com muita competência os nossos guardas municipais para que a gente possa prestar serviço público de qualidade. E coloquei no grupo dos deputados um projeto de lei de vossa excelência, presidente, de 2014, que vai justamente com o mesmo intuito que cria a Guarda Municipal Cidadã, que é aquela Guarda Municipal capacitada para prestar aquele atendimento, para prestar aquela orientação e isso é muito bacana. Quando a gente tem a oportunidade de capacitar as guardas municipais, eu tenho certeza que a gente consegue avançar em muitas políticas, seja ela de segurança, seja ela de valorização da mulher, de preservação da mulher, do idoso e tantas outras transversais à nossa Guarda Municipal e à nossa Polícia Militar. E já fica aberta uma parte, deputada Lucinha, e vou deixar aberta com a autoria para todos os deputados que tiverem interesse. A Guarda Municipal já faz um papel importante que é com a Ronda Escolar. A Ronda Escolar é feita pela Guarda Municipal, é de acordo com a área de atuação das CREs, das coordenações regionais de educação. Então, a Guarda Municipal já faz isso. Onde existe um índice de criminalidade, onde existe um índice de problemas de falta de segurança, a Guarda Municipal acompanha essa rotina das escolas no início e no fechamento dessas escolas. Então, o papel da Guarda Municipal é relevante, é importantíssimo. Muito bem lembrado, deputada Lucinha, realmente é um papel muito importante e fundamental para as nossas crianças estarem orientadas, encaminhadas e protegidas pela nossa Guarda Municipal. É isso, presidente. A Ronda faz pela Guarda Municipal. Lucinha, está aberto o seu som. Havendo quem queira discutir, encerra a discussão, o presidente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Anuncio em tramitação ordinária em primeira discussão, sujeito a disposições especiais de acordo com o artigo 9.2 do Regimento Interno, proposta de emenda condicional nº 55 de 2021, de autoria do deputado André Siciliano, que acrescenta um parágrafo ao artigo 77 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Aparecida a comissão de emendas condicionais e vetos, favorável ao mérito e favorável à emenda nº 1, relator deputado Marcelo Dino. Pode aparecer. Em discussão. Presidente, eu não achei essa questão do... esse... essa... eu achei até o artigo 77, mas eu não achei o parágrafo. O senhor pode dizer só qual é a mudança, por favor? Inclui, durante a... parágrafo 17, durante a vigência da calamidade pública decorrente da epidemia ou pandemia, devidamente reconhecido, fica dispensada a observância da regra disposta ali na C, inciso 9, deste artigo, com o propósito exclusivo de enfrentamento do contexto da saúde pública, sendo permitido a acumulação de cargos públicos, ainda que temporário, desde que haja compatibilidade de horário. O que é isso? Tem municípios do interior que não estão conseguindo contratar médicos, porque o médico tem dois vínculos, mesmo ele fazendo por hipótese. Dois plantões de 24, ele tem horário durante a semana para fazer atendimento na atenção básica ou mesmo mais um plantão e tem dificuldades. Então, como está sendo questionado pelo Tribunal de Contas e mesmo pelo Ministério Público, acaba... eu tenho notícia de mais de um município que vai passar a não ter médicos na rede, porque o médico tem quatro, três, cinco empregos e com essa determinação eles vão ficar sem poder trabalhar. Então, a ideia é que a gente possa incluir esse parágrafo ao artigo 77 para que a gente possa dar mobilidade e possibilidade nesse período de pandemia para os municípios contratarem médicos. Beleza, presidente, vamos embora. Tem uma emenda. Tem uma emenda. Na verdade, tem uma modificação feita pelo Valdeck. Valdeck? Escuta, Valdeck. Então, Vossa Excelência deve ter mexido uma palavra. Durante a... Você está com a sua modificação? Qual é a palavra? Quer que eu leia, presidente? Não, não. É só para dizer qual é a mudança. Na verdade, durante a vigência de epidemias, endemias ou pandemias, reconhecidas como emergência sanitária ou calamidade pública e acumulação de cargos públicos ainda que temporários, como está no texto original, por profissionais de saúde. Entendeu? Então, você saia em relação à devida reconhecida, aí você botou calamidade pública. Ou emergência sanitária. Ok. E você incluiu essas palavras? Isso. Isso. Tranquilo. É só alteração no texto? Isso. Não, não, no texto da minha emenda. Ele modificou. Eu digo reconhecida, ele botou reconhecida, calamidade pública. Ok. Projeto é ótimo. Projeto é ótimo. Projeto é bom mesmo. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, em primeiro lugar, parabenizar a Vossa Excelência, o projeto é ótimo. Eu conversei com alguns prefeitos, a prefeita de Araruama, nosso amigo Chiquinho, que reclamava justamente disso, é uma realidade dos municípios. Eu considero que esse projeto deveria ser permanente, presidente. E aqui a minha sugestão, em primeiro lugar, essa redação proposta pelo deputado Valdeck, quando ela fala em calamidade pública, como Vossa Excelência está querendo fazer algo relacionado à pandemia, nós estamos, por exemplo, em calamidade pública financeira, não necessariamente calamidade pública da saúde. Muito embora, mais uma vez, diga que eu considero, eu acho que o momento é esse, o momento oportuno é esse, que a gente leve em consideração para mudar, em definitiva a Constituição do Estado autorizando mais de uma matrícula para profissionais de saúde em tempos mesmo fora da pandemia. É absolutamente justo e será um ganho de qualidade para os municípios, sobretudo os pequenos municípios, os mais ermos municípios desse Estado. Então, são duas observações. Vossa Excelência levar em consideração a possibilidade de tornarmos uma regra geral, não só no momento de pandemia, e em caso contrário, caso prevaleça essa redação do deputado Valdeck, só ter o cuidado de falar em tempos de calamidade de saúde, porque nós estamos também vivendo uma calamidade financeira. É só isso, presidente, para a primeira ação de Vossa Excelência. Deputado Rodrigo Amorim, mas esse é o teu... Deixa... Valdeck? Oi. Aqui. É porque, às vezes, a gente tem um cuidado de legislar que se a gente começar a botar muita coisa, acaba que a gente faz com que o texto não seja executado. Eu vou ler o que eu apresentei. Tá? Se Vossa Excelência puder aí. O artigo... O artigo primeiro da emenda. O artigo 77 da Constituição dos Estados Unidos passa a vigorar acrescido de um parágrafo com a seguinte redação. Tá ok, Valdeck? Tô ouvindo. Tô acompanhando. Parágrafo 17. Durante a vigência de calamidade pública decorrente de epidemia ou pandemia devidamente reconhecida, fica dispensada a observância à regra disposta na linha C, inciso 19 deste artigo, com um propósito exclusivo de enfrentamento do contexto de saúde pública, sendo permitida a acumulação de cargos públicos ainda que temporários, desde que haja compatibilidade de horários. porque aqui já tem a calamidade. Vossa Excelência lê-o dizendo... Vamos ler o seu. Durante a vigência de epidemias ou pandemias, Vossa Excelência retirou calamidade pública aqui. O primeiro... Tirou da calamidade pública. Tá certo? Vai aparecer já já. Eu sei. Ok. Devidamente reconhecida, fica dispensada a observância disposta na linha C. Oficialmente reconhecida como estado de emergência sanitária ou calamidade pública. A emergência, calamidade. Vamos lá. Não mudou nada até aqui. Fica dispensada a observância da regra da linha C, inciso 19 deste artigo. com propósito exclusivo de enfrentamento aí eu botei do contexto da saúde pública. Vossa Excelência bota. Exclusivo enfrentamento à emergência ou calamidade de saúde pública sendo permitida acumulação e aí cargos ainda que temporários desde que há da compatibilidade de horários. Vossa Excelência bota. Sendo permitida acumulação de cargos públicos ainda que temporários com profissionais de saúde desde que há de compatibilidade. o senhor botou profissionais de saúde e trocou sanitária ou calamidade pública. Na verdade não só calamidade pública que Vossa Excelência propôs. Está mantida? Como eu lembrei também André viu André está ouvindo? Ok. Eu lembrei de outro estágio que não é calamidade pública que é a emergência sanitária e são estágios diferentes e além disso no final da emenda para ficar bem claro acumulação de cargos públicos temporários por profissionais de saúde que é o que você pretende não é genericamente é por esses profissionais de saúde. Então são as duas mudanças principais lembrar da emergência sanitária que não é calamidade pública mas já é muito grave e a questão dos profissionais de saúde. Vamos ler o artigo 77? Vamos. Da administração pública. Artigo 77 administração pública direta indireta fundacional de qualquer um dos poderes dos estados e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade e pessoalidade e moralidade pública e interesse coletivo e também ao seguinte aí enumera os incisos. Sem problema nenhum Vossa Excelência só amarrou a questão da saúde Isso e acrescentei a emergência sanitária só isso profissionais de saúde o resto trocou a palavra anterior para a terceira sem problema Alguém queira discutir a matéria Para discutir presidente A do Rodrigo Amorim Eu também quero discutir presidente Senhor presidente eu mais uma vez faço aqui um testemunho durante esse período de pandemia eu fui não vou dizer que fui a todos mas eu fui em grande parte dos municípios do nosso estado dialoguei com muitos gestores de saúde dialoguei com muitos prefeitos cito aqui o mais recente que foi aquele que nós debatemos intensamente o objeto deste PL desse projeto de emenda constitucional apresentado por Vossa Excelência que é o nosso querido amigo sempre prefeito Chiquinho da Educação esposo da atual prefeita de Araruama cidade que eu tenho muito carinho que gosto muito de frequentar que tenho grandes amigos tive uma votação expressiva também na cidade é fato incontestável que boa parte dos municípios sobretudo aqueles municípios fora da região metropolitana fora dos grandes centros vem sofrendo com o déficit de pessoal sobretudo médicos médicos especialistas todos sabemos também do drama em que a saúde pública vive no que diz respeito a forma de relacionamento com pessoal as relações de trabalho da saúde pública nós sabemos muito bem que existem peculiaridades na relação de emprego dos profissionais de saúde seja pela carga horária há muitas regras específicas de cada categoria todos nós conhecemos as idiosicrasias das profissões as dificuldades na prática sobretudo numa saúde pública que vem sendo há muito tempo ultrajada pelos gestores pelos poderes executivos sobretudo municipal a falta de equipamentos de condições de salvaguarda jurídica para que esses profissionais é exemplo também do que ocorre com os policiais tem a necessidade de ter o mínimo de amparo do estado do poder público para executarem uma missão tão nobre nós sabemos que essas relações essa precariedade nas relações de trabalho deu ensejo a essa famigerada indústria das OS por exemplo que serviram e servem como uma forma de burlar a legislação trabalhista de abreviar uma relação com um quadro de funcionários para que essas unidades de saúde possam se manter se manterem abertas todos nós sabemos que há muitos desvios vivemos agora num passado muito recente com os hospitais de campanha a evidência desses desvios que acontecem justamente da precariedade dessas relações de emprego existem inúmeras presidente eu participei de alguns ao longo da vida de alguns grupos de trabalho sobre isso inclusive no âmbito da escola de magistratura do tribunal regional do trabalho aqui da primeira região eu participei de alguns grupos de trabalho justamente para discutir o tema há diversos inquéritos civis ações civis públicas propostas pelo ministério público do trabalho justamente para tentar interferir de alguma forma na precariedade dessas relações de emprego sem dúvida nenhuma essa medida de vossa excelência ela acaba facilitando a vida do gestor e aí eu diria que em última análise nós começamos a enfrentar esse problema dramático que é da precariedade das relações uma vez que a gente possa admitir e é importante esse papel do legislador parar de tapar os olhos com a peneira nós precisamos enfrentar essa questão todos nós sabemos que há uma limitação legal do número de vínculos com o poder público que esses profissionais têm e a partir do momento que vossa excelência bota o dedo nessa ferida e trata a vida como ela é na prática reconhecendo algo que vem sendo feito por baixo dos panos mas reconhecendo algo como algo necessário importante relevante para o desenvolvimento da saúde dos municípios e como forma que a gente possa começar a enfrentar essa precariedade das relações de emprego então mais uma vez não estou querendo ser redundante mas parabenizar a iniciativa de vossa excelência que vai justamente na mão do que na mesma na mesma direção que todos os prefeitos vinham apontando e é fundamental que a gente trate a a prática da saúde pública como ela ocorre de verdade eu aproveito esse esse momento de discussão aqui presidente não sei se ainda há espaço para alguma mudança mas eu gostaria de insistir na tecla de que essa essa mudança constitucional ela deveria ter seus efeitos válidos para os momentos fora da pandemia inclusive até porque parece um tanto quanto contraditório o texto quando vossa excelência coloca no texto que as relações ainda que temporárias aí eu imagino por meio de cargo em comissão a gente obviamente está falando das relações temporárias porque o indivíduo não vai fazer um concurso público ser chamado para um município para servir a um município ter a matrícula permitida justamente no período de pandemia e aí quando acabar o momento da pandemia ele vai fazer o que ele vai abrir mão da vitalicidade do concurso público ele vai abrir mão da matrícula daquele outro município que essa lei agora está autorizando então é fundamental eu tenho uma pauta vocacionada para o concurso público todos os deputados aqui sabem disso então o próprio texto entra em contradição nesse sentido a gente estaria criando legislação fazendo uma emenda à constituição que é algo grave que o parlamento faz haja vista a necessidade de coro diferenciado de uma discussão ampliada é uma medida muito grave do parlamento mexer na constituição do estado prudentemente feito providencialmente por vossa excelência mas já que estamos movendo todo um aparato legislativo para mudar a constituição do estado que a gente faça então com uma redação adequada e fazendo valer o que está disposto nessa PEC para todo o período inclusive o período da normalidade o período que nós não estamos enfrentando qualquer tipo de pandemia por uma questão de justiça por uma questão de encarar a saúde pública de quem conhece na prática de quem conhece os problemas que os prefeitos e os gestores enfrentam na prática até porque esse gesto significa como disse anteriormente em última análise o início do enfrentamento da precariedade das relações de trabalho deputada Mônica Francisco à frente da comissão de trabalho dessa casa é um tema que é importante que nós asseveramos asseveremos aqui que a gente tem para concluir por favor Rodrigo então o meu encaminhamento presidente eu sei que a gente está na discussão mas é que a gente possa tornar os efeitos dessa PEC perenes permanentes para todos os momentos inclusive aquele fora da pandemia por uma questão de justiça a legislação não pode punir quem quer trabalhar e quem quer pagar oficialmente como os gestores públicos querem fazer com os profissionais e que a população tanto clama obrigado presidente deputado a enfermeira Regiane por favor presidente pedir para discutir esse tema porque é um tema muito caro para mim muito importante para os profissionais de saúde e lembrar que a constituição de 1988 ela já permitiu o acúmulo de cargo para professores juízes e médicos professores juízes e médicos desde 1988 tem o direito de acumular dois empregos públicos isso foi garantido na constituição e os outros profissionais de saúde sim tiveram uma luta muito grande e por mais de 10 anos essa emenda constitucional aprovada que é a emenda constitucional 34 ela foi aprovada depois de 10 anos de muita luta onde a deputada Jandira Feghali apresentou essa emenda constitucional primeiro apresentou para a enfermagem porque foi uma solicitação minha enquanto presidente do sindicato dos enfermeiros do Rio de Janeiro na época nós estávamos indignadas porque somente os médicos tinham direito de acumulação de cargos e depois a deputada Jandira Feghali ampliou para todos os profissionais de saúde dando condição para psicólogo para fonoaudiólogos dentistas psicólogos enfim todos os profissionais de saúde acumularem dois empregos públicos então essa emenda constitucional 34 uma emenda na constituição publicada em 2001 que dá o direito hoje dos profissionais terem dois empregos né melhorar inclusive o seu salário desde que exista compatibilidade de horário por isso é tão importante que a enfermagem garanta uma jornada de trabalho em lei até para não ter problemas em relação a acumulação de cargos que de vez em quando quando o município estipula uma jornada de 44 horas isso passa a não acontecer então essa adequação aqui no Rio de Janeiro ela é fundamental não é presidente garantir na constituição estadual também o acúmulo de cargos inclusive é bem depois né foi o o senador Crivella quem garantiu o acúmulo de cargos para os profissionais da área de segurança né não só é o exército marinha e aeronáutica mas também da área da polícia e dos bombeiros então assim eu quero parabenizar vossa excelência né por estar aqui costurando esse processo que é muito importante principalmente aqui no Rio de Janeiro que é a maior rede pública de saúde ela está instalada aqui no Rio de Janeiro os seus hospitais da rede federal os seus hospitais da rede estadual das redes municipais os hospitais da rede das universidades os hospitais privados também então essa rede é muito grande aqui no Rio de Janeiro e merece sim presidente uma adequação é para para garantir o acúmulo de cargos para os profissionais de saúde garantido lá em 2001 pela emenda constitucional 34 obrigado não havendo quem queira discutir nós vamos votar nominalmente o parecer e a emenda alguém contra no plenário nós fazemos a votação uma única vez senhores que aprovam para isso como estão aprovados então vamos votar o parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos juntamente com a emenda presidente uma questão de ordem presidente vossa excelência não leva em consideração tornarmos essa medida permanente não só no tempo de pandemia presidente então deputado vossa excelência poderá depois fazer uma emenda a proposta ou a mesma constituição porque já passou um momento entendeu não dá não dá agora para voltar porque já já foi aprovada na comissão de emendas constitucionais as modificações previstas e como a emenda constitucional ela é fragiliza no futuro alguém queira entrar contra a emenda fragiliza entendeu tá bom parabenizando desde já presidente parabéns pela iniciativa obrigado presidente será proceder a chamada deputada Adriana Baltazar voto sim presidente parabenizo vossa excelência pela propositura desse projeto parabéns concordo muito também com o deputado Rodrigo Amorim falou tendo a a votar favorável já de antemão a sua emenda aí deputado ok deputado Alana Passos Oi boa tarde presidente boa tarde a todos voto sim presidente obrigado deputado Alexandre Freitas presidente eu confesso que eu acho que essa emenda é inconstitucional mas como o senhor sempre diz que eu voto contrário dessa vez eu estou votando favorável ela será inconstitucional se a justiça declarar como tal estamos vivendo em pandemia estamos vivendo em outros tempos boa deputado Alexandre aqui no bloco presidente projeto bom projeto importante eu acho até que deveria se estender a tempos não pandêmicos também não só áreas de saúde tem outras áreas que são importantes como também a própria área de segurança pública algumas áreas administrativas enfim então só parabenizando voto voto sim obrigado deputado Anderson Alexandre deputado Anderson Alexandre agradecer também o Alexandre Freitas deputado Anderson Moraes deputado Anderson Moraes deputado André Siciliano vota sim deputado André Correia deputado André Correia deputado Atila Nunes votou sim no grupo deputado Bebeto deputado Bebeto deputado Brazão deputado Brazão votou sim no grupo deputado Bruno Dauaire Bebeto votou sim também no grupo estou sendo informado aqui voto sim senhor presidente Bruno Dauaire sim deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo deputado Carlos Mink presidente entendo que foi um momento de sensibilidade sua que não é raro de ver simultaneamente o profissional de saúde e a saúde da população melhorar os dois lados mais do que necessário na pandemia por isso eu voto sim deputado Célia Jordão obrigado Mink voto sim presidente Célia Jordão votou sim deputado Charles Batista deputado Charles Batista deputado Chico Machado está de licenciado deputado Chico deputado Chiquinho da Mangueira deputado Chiquinho da Mangueira deputado Coronel Jairo deputado Coronel Jairo deputado Coronel Salema Parabenizando o autor aí voto favorável presidente Obrigado Coronel Deputada Dani Monteiro Voto favorável presidente Deputado Daniel Librelon Deputado Daniel Librelon Deputado delegado Carlos Augusto Deputado delegado Carlos Carlos Augusto Deputado Dionísio Lins votou no grupo sim Deputado doutor Deodalto Voto sim presidente Deputado Carlos Augusto quer falar deputado delegado delegado tá sem som agora tá com o nome de Alana Passos tá bonitinha né Alana tá sem som Carlos É porque eu tô sem internet pedi auxílio ela pra agora congelou congelou vamos vamos Deodalto votou sim deputado Eleomar Coelho voto sim presidente deputado da enfermeira Regiane voto sim presidente deputado Eurico Júnior deputado Eurico Júnior deputado Fábio Silva Deputado Fábio Silva Deputado Felipe Soares Deputado Felipe Soares Deputado Felipe Poubel Felipe Poubel Deputado Flávio Serafini Voto favorável Deputado Franciane Mota Deputado Franciane Mota Deputado Giovanni Ratinho Deputado Gustavo Schmidt Votou no grupo sim Deputado Gustavo Deputado Jair Bittencourt Deputado Jair Bittencourt Deputado Jaumir Vamos lá Primeiro voto Jaumir Boa tarde Presidente Boa tarde a todos Primeiramente queria agradecer pelo carinho pela forma que Vossa Excelência me recebeu e parabenizar pelo projeto meu voto é assim conto com a ajuda de todos os deputados Parabéns Obrigado Jaumir Valeu Deputado Jorge Felipe Neto Está aberto hein Jaumir Ok Deputado Jorge Felipe Neto Deputado Lucinha Eu queria parabenizar o presidente como autor desse projeto é importante vai ajudar a resolver grande parte dos problemas que existem nos municípios do interior e alguns municípios também da região metropolitana Gostei também presidente estou votando favoravelmente se depois você pudesse passar notícias de como deputado Chico Machado eu gostei de saber como está a saúde dele Obrigada Ele está bem eu tenho falado com ele falei final de semana quase todos os dias está muito bem Deputado Luiz Martins votou no grupo sim Deputado Luiz Paulo Senhor presidente voto sim Lucinha seu som está aberto tá Lucinha Deputado Marcelo Cabelereiro votou sim votou sim no grupo Deputado Marcelo Dino votou sim no grupo Deputado Márcio Canella votou sim no grupo Deputado Márcio Gualberto Deputado Márcio Gualberto Deputado Márcio Pacheco voto sim presidente Deputado Marcos Abraão Deputado Marcos Abraão Deputado Marcos Miller Deputado Marcos Miller Deputado Marcos Vinícius votou sim no grupo Deputada Marta Rocha voto sim presidente Deputada Mônica Francisco voto sim presidente Deputado Noel de Carvalho votou no grupo sim Deputado Pedro Ricardo votou sim no grupo Deputado Renata Souza Sim senhor presidente Deputado Renato Zaca Deputado Renato Zaca Deputado Rodrigo Amorim Senhor presidente eu voto sim e faço aqui apenas uma um detalhamento aqui no que disse a deputada enfermeira Regiane a PEC do senador do então senador Marcelo Crivella foi uma iniciativa dito pelo próprio Crivella do presidente da república Jair Bolsonaro em reconhecimento aos profissionais de saúde militares então obviamente meu voto é sim parabenizando a vossa excelência pela grande iniciativa em defesa da saúde dos nossos municípios Deputado Ronaldo Anquieta Ronaldo votou sim no grupo seja bem-vindo meu irmão Deputada Rosane Félix sempre simpática o senhor como sempre brilhante senhor presidente parabéns por esse projeto com certeza sim parabéns obrigado deputado Rosenberg Reis votou sim no grupo deputado Rubens Bontempo votou sim no grupo deputado Samuel Malafaia deputado Samuel Malafaia deputado Sérgio Fernandes deputado Sérgio Fernandes deputado subtenente Bernardo voto sim presidente subtenente Bernardo votou sim deputado Atia Ju senhor presidente meu voto é sim e parabéns pela iniciativa obrigado deputado Valdo Seasa deputado Valdo Seasa deputado Valdeci da saúde votou sim no grupo deputado Vandro Família deputado Vandro Família deputado Valdeci deputado Valdeci Carneiro eu voto sim presidente deputado Ellington José parabéns parabéns presidente pelo belíssimo projeto voto sim obrigado deputada Zeidã deputada Zeidã votou sim no grupo presidência vai proceder a segunda chamada deputado Anderson Alexandre votou no grupo sim deputado Anderson Moraes votou sim no grupo deputado André Correia deputado André Correia deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo votou sim presidente obrigado meu irmão Carlos Macedo votou sim deputado Charles Batista votou sim no grupo deputado Chiquinho da Mangueira votou sim no grupo deputado Daniel Librelon votou sim no grupo votou sim presidente obrigado deputado e ao vivo e a cores deputado Carlos Augusto sim presidente vem aqui voto sim presidente obrigado boa tarde deputado Fábio Silva deputado Fábio Silva deputado Felipe Soares deputado Felipe Soares deputado Felipe Polbel deputado Felipe Polbel deputada Franciane Mota Franciane Mota votou sim deputado Coronel Jairo eu pulei aqui deputado Coronel Jairo deputado Giovanni Ratinho deputado Giovanni Ratinho deputado Jair Bittencourt votou sim no grupo deputado Jorge Felipe Neto deputado Jorge Felipe Neto deputado Márcio Galberto voto sim presidente ok parei de bonito aí hein deputado Marcos Abraão Marcos Abraão votou sim deputado Marcos Miller deputado Marcos Miller deputado Renato Zaca deputado Samuel Malafaia deputado Samuel Malafaia obrigado meu irmão deputado Sérgio Fernandes Sérgio Fernandes votou sim deputado Valdo Seaza deputado Valdo Seaza deputado Vandro Família deputado Vandro Família estou sendo informado que o deputado Jorge Felipe Neto votou sim no grupo a presidência vai proclamar o resultado votaram cinquenta e nove senhores parlamentares cinquenta e nove sim está aprovado em primeira discussão retorna deputado Marcos por favor só para informar hoje pela manhã eu soube que parece que o deputado Vandro Família teve um problema de saúde me parece que é uma crise elétrica muito séria então talvez por essa razão eu não conversei com ele mas talvez por essa razão impossibilite de votar mas ele esteve doente hoje pela manhã e requer cuidado para que possa melhorar mas ele já deu presença tá Marcos ok nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia quinze de junho a mesma está encerrada havendo um número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a segunda sessão extraordinária do dia quinze de junho a presidência convida a deputada Marta Rocha fazendo a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na centésima vigésima primeira sessão extraordinária que iniciada às treze horas e cinco minutos encerrou-se às quatorze horas e trinta e quatro minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia quinze de junho de vinte e nove senhor presidente me concede uma questão de ordem no início dessa segunda sessão por favor deputado Bruno eu acabei não participando do início da primeira sessão mas eu queria pedir a vossa excelência para aproveitar a presença dos parlamentares aqui estou voltando hoje eu queria aproveitar o início dessa segunda sessão para fazer rapidamente um pronunciamento aqui para matar a saudade de alguns companheiros que durante esses seis meses a gente ficou longe é possível? Bruno, desculpa mas é que o Carlos Augusto está aqui fazendo todo mundo rir não, eu vou lá vossa excelência fez uma questão de ordem para dizer desse período que ficou distante em relação à primeira sessão não, primeiro eu não consegui chegar no início da primeira sessão para fazer essa questão de ordem eu queria requerer a vossa excelência que me concedesse dez minutos desse início de sessão para eu poder fazer aqui um pronunciamento sobre essa experiência que eu tive no executivo durante esses seis meses aqui amigo deixa vamos encerrar a ordem do dia ao final eu deixo a vossa excelência falar perfeito perfeito vai ser rápido essa e a próxima no final te dou um pela ordem aí você vai usar não dez minutos porque senão o deputado Luiz Paulo vai pedir para a vossa excelência escrever no expediente final mais nove minutos e cinquenta e nove segundos para você esperar obrigado anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei quarenta e um zero sete dois mil e vinte e um de autoria deputado Luiz Paulo regulamento da lei federal quatorze um três um de trinta de março de vinte e um que tange o aumento a margem consignável dos servidores públicos do estado estaduais no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecer da comissão de condição de justiça pela condicionalidade servidores públicos favorável com emendas e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputado Márcio Pacheco Flávio Serapim e Márcio Canella dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de servidores públicos de orçamento finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco presidente o parecer é favorável a emenda de plenário três pela prejudicabilidade da emenda quatro pela rejeição da emenda um da comissão de servidores pela prejudicabilidade da emenda cinco pela rejeição da emenda dois da comissão de servidores pela prejudicabilidade das emendas oito e nove pela rejeição da emenda três da comissão de servidores contrárias demais emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação votem separados senhor presidente votem separados deputado Luiz Paulo fazer uma uma pela deputada Márcio Pacheco porque a lei federal já determina que você possa aumentar as descontos dos consignados em 40 pontos percentuais sendo 35 da margem especificamente e 5 para cartão de crédito hoje essa margem está em 35 feita 30 para os consignados e 5 para os cartões ora não faz sentido transformar um projeto em autorizativo e foi uma emenda do deputado Léo Vieira para autorizar aquilo que o governo já tem capacidade de fazer essa emenda foi rejeitada me perdoe sim mas só transformou o projeto em autorizativo não eu rejeitei a emenda desculpa deputado eu acolhi a 3 que vossa excelência está tratando é a modificativa 1 que eu rejeitei então é que o parecer que eu tinha de vossa excelência não mas eu eu corrigi eu corrigi inclusive para entendendo da mesma maneira que vossa excelência eu rejeitei a emenda então muito obrigado deputado eu fiz um apelo a vossa excelência e você já já tinha atendido já tinha feito ok muito obrigado não tem voto separado nenhum a presidência defere pedido do relator da comissão de construção e justiça conforme a final de redação deferido pela comissão de orçamento servidores públicos deputado rodrigo amorinho acompanha o parecer da ccj seu presidente pela comissão de orçamento deputado marcio canela deputado marcio canela deputado marcio pacheco favorável presidente pareceres emitidos em votação substitutivo da comissão de construção de justiça que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo e a contoria deputado Luiz Paulo seu presidente ok é só botar o nome da deputada Lucinha por favor ok anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 3390 que é a autoria dos deputados Flávio Serafini e Eleomar Coelho que conhece a empresa de assistência técnica de extensão rural do Rio de Janeiro e a empresa de pesquisa agropecuária do Rio de Janeiro como relevante como de relevante interesse social e econômico do estado do Rio de Janeiro veneno de pareceres das comissões de comissão justiça de agricultura pecuária política rural agrária e pesqueira de ciência tecnologia de economia e de comércio e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de comissão justiça deputado Márcio Pacheco pensei pela constitucionalidade presidente pensei que vossa excelência ia dar pela juridicidade pela comissão de agricultura deputado Valdo Seaza deputado Valdo Seaza deputado Jair Bittencourt deputado Jair Bittencourt deputado Noel de Carvalho deputado Marcelo cabeleireiro deputado Marcelo cabeleireiro deputado Pedro Ricardo deputado Pedro Ricardo deputado Eurico Júnior deputado Eurico Júnior Roda Eurico Eurico Apareceu Eurico Eurico Perdi o sinal aqui peraí Acompanha o CCJ Eurico Sim mas Entrou em modo de direção segura Deputado Eurico Deputado Eu perdi o Aparecer Pela Comissão de Ciência e Tecnologia Deputado Valdeca Arneio Senhor Presidente quero cumprimentar os autores Deputado Flávio Serafim Deputado Eleomar Coelho que reconhecem tanto a EMATER quanto a PESAGRO como instituições empresas públicas fundamentais para o Rio de Janeiro a primeira é indispensável ao acessionamento técnico aos produtores e a segunda é fundamental para pesquisa científica na área das ciências agrárias na verdade a PESAGRO é a nossa embrapa estadual então quero cumprimentar o deputado Flávio Deputado Eleomar eu tenho algumas sugestões ao projeto por isso que o parecer da comissão é favorável com emendas Pela Comissão de Economia Deputado Noel de Carvalho André você está sem áudio então Valdé pela Comissão de Economia Valdé a Comissão de Economia vai acompanhar o parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia pela Comissão de Orçamento Deputado Márcio Canella Deputado Márcio Canella Deputado Márcio Pacheco favorável presidente os pareceres emitidos em discussão para discutir presidente para discutir presidente para discutir seu presidente Rodrigo Amorim são 2 horas e 43 minutos quando for 15 horas eu vou encerrar o expediente tá bom então estão inscritos Alexandre Kinoploch Mônica eu também presidente Heliomar Coelho Luiz Paulo Heliomar Coelho não, não presidente eu quero uma questão de ordem rapidinho Flávio Serafini presidente só que eu então vamos de novo um instante só Luiz Alexandre Kinoploch Mônica Rodrigo Amorim Heliomar Coelho Flávio Serafini Flávio Serafini o meu deu problema aqui mas já consertamos é porque eu tô recebendo o deputado federal Paulo Gamini um abraço pra ele aí parabéns Paulo valeu deputado então questão de ordem deputado Luiz Paulo senhor presidente eu queria pedir obsequio de vossa excelência antes de pedir a autorização dos senhores deputados porque são 15 para as 3 e nós assumimos um compromisso senhor presidente na CCJ de votar a aglutinação que houve do projeto de lei do deputado Helbert com do deputado Márcio Galberto na sessão passada e pra poder fazer o substitutivo da CCJ transferiu pra hoje não é justo que a pauta caia hoje pelo menos botar esse em palco senhor presidente não é meu não é que houve um compromisso da CCJ de vossa excelência em votar esse hoje eu sei Luiz mas tem que respeitar o direito de cada um se eles querem discutir vamos lá é só eu tô pedindo é só antecipar esse não tem como que é a pauta nós estamos no segundo da pauta não tem como antecipar sem encerrar a pauta deputado deputado eu tenho uma questão de ordem uma sugestão para que o deputado Flávio Serafini que é autor do projeto possa discutir primeiro até pra que a gente possa compreender e de repente até evita maiores discussões em relação ao projeto se você lê e obviamente se o deputado Serafini autorizarem eu acho que seria mais producente não, mas deputado Rodrigo primeiro escrito é o Kinoplox ele ia abrir mão diferente se a Mônica quer a segunda abrir mão diferente depois vossa excelência Eliomar e o Flávio tá bom presidente então me perdoe era no intuito da discussão vamos seguir obrigado se for o caso eu não vejo problema do Flávio e do Eliomar discutirem primeiro não até porque são os autores mas não vai dar tempo de qualquer forma são 2,46 não quero atrapalhar nada não se eles quiserem discutir como autores podem ficar à vontade deputado Flávio então ou o deputado Eliomar Eliomar eu estava escrito primeiro se o Flávio quiser discutir pode discutir Flávio por favor Flávio bom gente esse é um projeto que visa reconhecer a Pesagro e a Emater como empresa que tem relevante interesse social para o estado do Rio de Janeiro ele é um projeto que é fruto do processo de acompanhamento do trabalho dessas empresas que a gente tem feito especialmente na nossa militância na defesa da agricultura familiar na defesa da agroecologia cabe destacar que a Emater ela foi escolhida para a implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecido pelas organizações das Nações Unidas que representam um apelo a ação para acabar com a pobreza para proteger o planeta assegurar que todas as pessoas tenham paz e prosperidade além de ser executora da política estadual de desenvolvimento rural sustentável agroecologia e produção orgânica do estado do Rio de Janeiro a PAPO que foi um projeto foi uma lei aprovada aqui com a participação de vários deputados deputado Bruno Daway deputado Carlos Mink deputado Carlos deputado Valdeque Carneiro além de mim e outros deputados que participaram e apesar que ela é uma empresa de pesquisa agropecuária no estado do Rio de Janeiro tem atuado já há muitas décadas de forma fundamental é no desenvolvimento de pesquisas que viabilizem maior tecnologia maior uso da ciência para aumentar a produtividade da agricultura no nosso estado acho que alguns deputados aqui dessa casa inclusive já passaram pela Secretaria de Agricultura pela gestão desses órgãos cito aqui o deputado Jair Bittencourt como exemplo o deputado Marcelo Queiroz que atualmente não está mais aqui conosco exercendo o mandato mas também já esteve e que sabem a importância dessas duas empresas para a agricultura familiar a Emater foi criada em 1975 ela está presente nos 92 municípios do estado tem atualmente cerca de 600 funcionários e a sua atuação é muito importante especialmente no campo da extensão rural garantindo a atividade agropecuária no estado o desenvolvimento das cadeias produtivas tendo uma atuação especialmente voltada na agricultura familiar no ano de 2019 o faturamento da produção agropecuária levantado pela Emater no estado do Rio de Janeiro foi da ordem de 4 bilhões e 300 milhões de reais alcançando um público total de mais de 80 mil agricultores familiares e a Emater não só ela presta assistência como ela cumpre esse papel inclusive de mapear e ajudar o governo do estado a entender toda a cadeia produtiva do agro no nosso estado então é uma empresa que cumpre esse papel fundamental complementando a atuação da PESAGRO empresa de pesquisa agropecuária do estado do Rio de Janeiro que também existe desde 76 então ambas tem mais de 40 anos ela busca uma excelência técnico-científica para atender essas demandas por pesquisa agropecuária e desenvolvimento rural do estado do Rio de Janeiro a gente tem situação em diferentes regiões onde temos diferenças de solo diferenças de acidez diferentes no tipo de solo que exigem que sejam feitas análises para se mapear qual é a vocação daquela região qual é os melhores produtos a serem desenvolvidos ela contribui com o sistema brasileiro de inspeção de produtos de origem animal o SISB garantido o alimento seguro para a população através de controle das qualidades do alimento animal e vegetal então a PESAGRO conta com o único laboratório do estado do Rio de Janeiro que realiza exame de raivas dos herbívoros propiciando a tomada de decisões implementadas medidas de profilaxia e controle ela é fundamental também nesse sentido no controle de zoonose e de saúde pública ajudando a mapear doenças infectocontagiosas e parasitárias ou seja diferentes ações que ela tem que são muito particulares da situação no estado do Rio de Janeiro e que por isso a gente não tem dúvida que ela merece esse reconhecimento também como uma empresa de relevante interesse social e econômico do estado do Rio de Janeiro então eu não sei exatamente qual é a dúvida que os deputados têm mas tanto a EMATER quanto a PESAGRO já são empresas fundamentais no estado do Rio de Janeiro como eu disse não só no suporte à agricultura especialmente à agricultura familiar mas também atuando de forma mais abrangente em tudo aquilo que diz respeito ao agro no nosso estado o controle lisonosa ao desenvolvimento de tecnologia e a gente quer e tem trabalhado para que essas instituições se fortaleçam cada vez mais sejam cada vez mais reconhecidas para que a gente tenha uma economia também no meio rural cada vez mais forte a gente quer alimento saudável na mesa da população a gente quer alimento barato na mesa da população e a gente quer que o poder público possa atuar incentivando uma produção cada vez mais saudável cada vez mais produtiva rica próspera e a atuação dessas duas empresas é muito importante então esse é o objetivo do nosso projeto é fortalecer a atuação dessas duas empresas que já cumprem um papel tão relevante então reconhecer essa importância social e econômica a palavra deputado tem muitas emendas não quatro emendas a palavra está com o deputado Eliomar obrigado não tá bom obrigado Alexandre que não bloque presidente obrigado é bom todos sabem aqui que eu discordo de quase tudo do deputado Flávio Serafini exceto o Flamengo mas agora eu vou também concordar com ele que de fato a EMATER e a PESAGRO são de uma importância ímpar para o hospital do Rio de Janeiro basta a gente ver talvez como o maior exemplo deve ficar aberto aí Marquinhos só a gente ver a nossa nossa co-irmã mais estruturada que é a Embrapa a Embrapa ela ela consegue através das suas pesquisas fazer trabalhos incríveis para ter uma ideia hoje a gente utiliza o solo numa produção quatro vezes ao ano coisa que era impossível alguns anos atrás até décadas então a produção do Brasil aumentou muito graças às pesquisas feitas pela Embrapa a gente tem aqui também no Rio de Janeiro a Universidade Rural que é uma universidade onde tem grandes pesquisadores grandes cientistas que contribuem muito também para a questão de a questão rural e também a questão do agro no Brasil agora é importante que a PESAGRO e a EMATER ela tenha a estrutura devida é importante que por exemplo quando a gente discute a LOA a gente veja com sensibilidade essas duas instituições que muitas vezes tem um orçamento pífio tem um orçamento que já é pequeno e às vezes é contingenciado também na Secretaria de Planejamento então se nós tivermos de fato bons olhos para essas duas empresas imagine hoje eu conheço por exemplo exemplos de locais de instalações de fazendas que são enormes mas que são pouco produtivas por quê? porque elas não têm um suporte de fato de uma instituição como a EMATER e de pesquisas como a PESAGRO pode fazer para desenvolver melhor aquele solo para desenvolver melhor aquela unidade aquele que a gente chama daquele site então é importante que a gente veja isso com carinho essa parte de produção familiar é muito importante a gente tem algumas áreas no estado do Rio de Janeiro como por exemplo Teresópolis que é importantíssima e precisa cada vez mais do apoio da EMATER a região serrana aliás é um bom exemplo então queria parabenizar os autores o Flávio Serafini e o Elio Omar Coelho dizer que não só sou favorável mas também só a favor que a gente discuta até na questão da comissão de orçamento para que se dê mais estrutura para essas duas instituições obrigado presidente que é deputada Mônica por favor obrigada presidente eu quero parabenizar os autores do projeto deputado Elio Omar deputado Serafini a gente vem fazendo uma conversa eles também compõem a frente em defesa da agroecologia e também com a comissão de trabalho com os companheiros e companheiras técnicos e técnicas da EMATER da PESAGRA a gente sabe a importância desses órgãos para o estado principalmente para a agricultura familiar para a agroecologia no estado a gente precisa garantir que seja cumprida toda a dinâmica da proposição da proposição feita pela agenda 2020 2030 a gente viu quanto o nosso país vem sofrendo em relação à questão dos agrotóxicos mais de 1.200 agrotóxicos liberados em dois anos e meio pelo governo federal a gente tem visto os impactos negativos nesse campo das políticas implementadas até aqui pelo governo Jair Bolsonaro e pela gestão de Paulo Guedes enfim que priorizam a morte de tudo simbólica e concretamente tanto no âmbito da comissão de trabalho legislação social e seguridade social quanto da frente de agroecologia que os nobres deputados aqui compõem também a gente sabe o papel fundamental que essas empresas que esses técnicos e técnicas vem desempenhando sobretudo no interior do estado a gente precisa garantir e aí eu concordo muito com a fala do deputado Alexandre Kinnoploch que me antecedeu que a gente garanta de fato orçamento para esse campo há um desejo enorme um comprometimento muito grande de todo esse campo dos agricultores e agricultoras dos técnicos e técnicas em torno desse tema então no que diz respeito especificamente à geração de trabalho e renda a gente reconhece a relevância dessas duas instituições da Emater e da PESAGRO e consequentemente a potencialização que elas fazem da agroecologia ampliando a possibilidade que a gente possa ampliar ainda mais para as juventudes principalmente as juventudes das áreas rurais do nosso estado que a gente tenha essa pauta como uma pauta central a gente vem amealhando aí um ranking muito absurdo em relação ao mapa da fome a gente tem metade da população brasileira em segurança nutricional e alimentar o estado do Rio de Janeiro vem sofrendo bastante com a extrema pobreza a pauperização da sua população vulnerável e ainda mais vulnerabilizada ainda então que a gente possa garantir que também os técnicos e técnicas formados pelas escolas técnico-agrícolas possam garantir a sua fixação no campo articulação com os coletivos e coletivas da agricultura familiar na área rural então só parabenizar e garantir que a gente avance nessa pauta pela vida sobretudo para que as famílias se mantenham no campo se mantenham produzindo e que a gente possa ter alimento saudável livre de agrotóxico garantindo geração de trabalho e renda obrigada presidente deputada Mônica eu acabei de falar com o deputado Márcio nós vamos marcar a reunião com a presença dele em relação ao CETERJ que a bancada dos trabalhadores pediu ok o último inscrito é o deputado Rodrigo Amorim mas decorrido o nosso tempo regulamentar fica para a próxima vez quando voltar para a pauta o projeto ok presidente tudo bem mas o projeto quando voltar para a pauta ele volta em discussão ainda isso claro bom obrigado presidente está encerrada a segunda sessão estão escritos os deputados Luiz Paulo Eliomar e Marta Rocha nós vamos conceder Rodrigo Amorim Flávio Serafim Valdeck eu vou conceder ao Bruno e depois o Deodalto pela ordem presidente me permita um minuto antes de encerrar por favor já já então vamos lá um minuto só Bruno deputado deputado Deodalto depois Marta e Bruno que não vai estender mais o Bruno eu queria pedir para a inclusão do projeto de minha autoria número 3823 2021 presidente ok falamos já deputada Marta presidente eu quero mais uma vez insistir na sua liderança para dar efetividade ao PCCS hoje é dia 15 portanto hoje se encerra a data para a confecção da folha de pagamento e a gente ainda não tem notícia de quando esse pagamento será efetivado vossa excelência esteve à frente desse debate conduzindo brigantemente portanto continuamos continuamos precisando da sua liderança para dar efetividade ao PCCS obrigado ok respondo já Marta deputado eu vou com autorização do plenário eu vou acatar o Bruno como o expediente final pode ser os inscritos pode ser Luiz ok então está encerrada a presente sessão passo o expediente final deputado Bruno Dawaio senhor presidente senhoras e senhores deputados retorno hoje a essa casa com muita alegria com muito orgulho e muita saudade dos meus colegas parlamentares que durante esses seis meses de experiência que tive no executivo me ajudaram a construir muitas coisas interessantes e importantes para o estado do Rio de Janeiro senhor presidente eu quero iniciar minhas palavras aqui agradecendo a oportunidade que me foi concedida durante esses exatos seis meses de gestão pelo governador Cláudio Castro no momento um dos momentos mais difíceis do estado do Rio de Janeiro no momento de grave crise no momento de pandemia no momento onde as pessoas mais precisavam da secretaria o governador Cláudio Castro confiou a nós essa missão e a gente embora em pouco tempo de gestão a gente conseguiu deixar um legado importante e apontamentos também de suma importância para que futuramente a secretaria possa ainda estar mais humanizada e efetivada dentro da assistência social então seu presidente eu quero aqui inicialmente falar um pouco do nosso trabalho em relação às mulheres do estado do Rio de Janeiro essas mulheres vítimas de violência doméstica a gente tinha lá a nossa subsecretaria que cuidava dessa pauta tão importante e aqui eu quero deixar aqui o registro e agradecimento a delegada Cristiana Honorato e todo o trabalho prestado à frente da subsecretaria de mulheres nós conseguimos senhores deputados interiorizar as ações da secretaria conseguimos inaugurar dois centros importantes centros especializados de atendimento à mulher eu cito aqui os municípios de Treji os municípios de Japeri que receberam esse centro especializado de atendimento à mulher quero também senhor presidente aproveitar e dizer que a gente deixou tudo pronto para a inauguração da Casa de Direito da Mulher lá em Miguel Pereira a Casa de Direito da Mulher Daniela Pérez em homenagem à filha da Glória Pérez a Daniela Pérez que foi assassinada à época pelo seu gênero por ser mulher e todo esse trabalho senhor presidente nos brindou com dois pactos importantes em relação à violência doméstica o primeiro a qual eu muito me orgulho de ter sido o primeiro Estado do Brasil a aderir o pacto do CNJ em relação à violência contra a mulher assinamos eu assinamos o deputado o governador Cláudio Castro o ministro Fux onde adotamos protocolos importantes para esse primeiro atendimento inclusive senhor presidente hoje aquelas mulheres que forem às delegacias no Estado do Rio de Janeiro poderão ver o seu fluxograma com telefones aonde ela deve procurar aonde ela deve ser acolhida naquele momento tudo isso fruto desse pacto vindo do CNJ pacto importante que fomos o primeiro Estado e talvez ainda o único Estado do Brasil ainda a fazer parte desse pacto também todo esse prestígio no trabalho em relação às mulheres nos brindou deputados com a parceria também inédita com a Fê Comércio com o seu presidente Antônio e toda a sua equipe a gente conseguiu dar ampla divulgação a causa da violência contra a mulher fomos para os campeonatos estaduais com publicidades nesse acordo com a Fê Comércio conseguimos aí a impressão de vários jornais para que a gente pudesse fazer esse trabalho de divulgação também dentro dos vagões de trem e de metrô aqueles vagões exclusivos então senhor presidente a gente chegou numa secretaria técnica a gente desburocratizou a secretaria para se ter uma ideia nós recuperamos nesses seis meses de gestão 15 milhões de emendas que estavam perdidas engavetadas nós além das emendas que estavam engavetadas a secretaria não fazia uma licitação desde o ano de 2019 e foi através da gente da nossa desburocratização da nossa vontade política que a gente conseguiu fazer aí essa licitação que ajudou a entregar cestas básicas e colchonetes em momentos de grave tragédia no estado do Rio de Janeiro como foi na região noroeste e na região sul logo no início do ano também senhor presidente a gente deu autonomia a gente entendeu que por ser uma secretaria técnica a gente tinha que dar autonomia àqueles técnicos e graças a essa autonomia a gente deu celeridade a várias entregas entregas importantes que hoje já fazem a diferença na vida do cidadão eu não posso deixar de citar aqui senhor presidente todo o apoio em relação a causa dos desaparecidos e aqui eu registro a parceria feita com o deputado Alexandre Kinnoploch que defende essa pauta e aprovou uma lei importante que a gente junto com ele implementou na secretaria que é o alerta Amber e a gente traduziu a gente abrasileirou essa lei importante para o alerta PRI hoje a gente era para estar começando a operacionalizar esse instrumento nós criamos o primeiro núcleo do Brasil deputados e deputadas de vítimas de violência de intolerância do presidente nós também criamos o centro especializado de apoio às vítimas de crianças e de apoio às familiares de pessoas desaparecidas é o primeiro do Brasil está lá em Japeri a gente conseguiu senhor presidente nesses seis meses e aí eu quero aqui dividir com o senhor e com o deputado Carlos Mink uma luta que vinha se arrastando há muito tempo que era a sessão daquele imóvel ali no centro para o grupo arco-íris o senhor encabeçou essa luta o Carlos Mink cobrou e a gente deu celeridade lá na secretaria e conseguiu fazer essa entrega inédita para um grupo de resistência que a gente tem admiração e respeito nesses seis meses senhor presidente muito me orgulha falar um pouco do trabalho em relação a matar a fome dos cidadãos do estado do Rio de Janeiro missão dada pelo governador Cláudio Castro a gente conseguiu reabrir nesses seis meses dois restaurantes populares senhor presidente um em Campos e um em Caxias esses restaurantes estão em pleno funcionamento e a gente estava com o nosso calendário social pronto para ser divulgado com os próximos dez restaurantes populares que seriam abertos nos próximos três meses mas nos seis meses nós já abrimos dois restaurantes populares nós conseguimos inclusive senhor presidente ampliar o projeto RJ Alimenta que distribui refeição pela manhã e no almoço e à noite de maneira gratuita para o município de Magé prorrogando inclusive também senhor presidente o contrato com o município de Nova Iguaçu e com o município de Campos né senhor presidente então nós tivemos durante esse tempo desafios grandes que conseguimos apesar do pouco tempo fazer essas entregas que eu tenho dito eu costumo dizer que aonde em cada região desse estado a nossa secretaria durante esses seis meses de gestão deixou ali a sua entrega eu quero aqui senhor presidente aproveitar para também falar um pouco do Supera Rio Supera RJ programa aprovado por esta casa operacionalizado por nós também ali na secretaria hoje o Supera está aí em pleno funcionamento mas é importante destacar toda a capacitação que nós demos aos servidores que hoje ocupam né o a importante missão de dar esse cartão de transferência de renda para a população foram mais de 432 CRAs que receberam a nossa capacitação nós tivemos um papel muito importante em relação ao Cade Único né em relação ao recorte dessas pessoas em vulnerabilidade e hoje mais de 40 mil famílias estão recebendo o cartão de 200 ou 300 reais dependendo da quantidade de filho senhor presidente também passando aqui rapidamente pela pauta dos idosos eu não posso deixar também de falar aqui em relação a uma obra no abrigo Cristo Redentor que há 15 anos aquele abrigo aguardava essa intervenção por parte do governo do estado e nós em apenas 6 meses conseguimos climatizar uma área conseguimos fazer uma intervenção importante de um novo centro de fisioterapia para aqueles idosos dando ainda mais qualidade de vida uma obra que há 15 anos era guardada nós deixamos senhor presidente e aqui eu quero já registrar deixamos aí o edital na rua de licitação para 40 novos cafés do trabalhador inclusive já oficiamos senhor presidente todos os municípios que a gente se comprometeu em fazer essa entrega desse café do trabalhador que vai dar café a um real para esse trabalhador que sai cedo de suas casas então senhor presidente foram seis meses de muita dedicação de muitas entregas a gente se colocar no papel a gente tem uma entrega por semana desde o que a gente assumiu a secretaria sem falar de toda a parte administrativa que ganhou autonomia sem interferência política e aí eu posso falar de duas coisas que eu muito me orgulho de ter dado de ter desburocratizado na secretaria uma senhor presidente eu já disse aqui em relação a a questão da da deputado Bruno é só para para encerrar porque os deputados pediram inscrição vossa excelência já passou daquele minuto que pediu no início é porque é muita coisa parabéns parabéns deputado se você quiser escrever eu agradeço senhor presidente os deputados eu sei que todos se inscreveram no expediente final eu vou fazer o seguinte eu vou terminar a minha fala aqui é trazendo aqui é muito rapidamente é as nossas conquistas durante esses seis meses tá mas eu me escrevo amanhã no expediente final para fazer uma fala com mais calma para trazer com mais calma as cidades que foram contempladas eu quero aqui senhor presidente já concluindo agradecer vossa excelência por todo o carinho e apoio é enquanto nós estivemos na secretaria estadual de desenvolvimento social e direitos humanos tá sou muito grato a esta casa a todos aqueles parlamentares que me ajudaram me respaldaram torceram e se comprometeram conosco em vários projetos sociais está aí o deputado Chiquinho da Mangueira que foi um grande parceiro da secretaria na implementação de programas que vão fazer diferença na vida do cidadão fluminense senhor presidente agradeço a oportunidade estou de volta para colaborar para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro principalmente desse interior que a gente ama e é apaixonado muito obrigado a todos os deputados amanhã eu me inscrevo no expediente final para fazer uma fase uma fala mais pormenorizada muito obrigado parabéns deputado Bruno eu passo agora a presidência para a deputada Marta que vai seguir com o expediente final boa tarde a todas e a todos até amanhã até amanhã boa tarde deputada presidente pelo retorno beijo Mônica beijo Rosane tchau Marta tchau presidente boa tarde tchau Célia o próximo orador escrito é o deputado Luiz Paulo eu queria fazer um acordo de procedimento para que todos possam falar são seis deputados então eu queria pedir que cada orador não ultrapassasse o prazo de sete minutos primeiro orador inscrito é o deputado Luiz Paulo senhora presidente sendo muito objetivo e para cumprir o prazo que vossa excelência determinou eu queria agradecer a todos os deputados presentes em especial também o deputado Márcio Pacheco relator da CCJ por ter aprovado praticamente na íntegra o projeto de lei 4.107 de 2021 de minha autoria com a deputada Lucinha que regulamenta a lei federal 14.131 de 30 de março de 21 no que tange o aumento da margem consignável dos servidores públicos estaduais no âmbito do estado do Rio de Janeiro o que fez esse projeto de lei deputada Marta Rocha ele trouxe para a legislação estadual aquilo que já está dito na lei federal 14.131 de 30 de março de 21 é que no período da pandemia no período da pandemia é possível você ter a margem de consignável na ordem de 40 pontos percentuais dos quais 5% serão destinados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque também por meio de cartão de crédito então o que eu quero dizer eleva a margem no período da pandemia para 35% para novos empréstimos e 5% para trabalhar com aquelas amortizações no cartão de crédito ou quando você saca também no cartão de crédito hoje o decreto do governador esse número está em 35% 30% para margem e 5% para os cartões de crédito essa é uma demanda do servidor público que reconhece que esse limite precisa ser alto porque muitos servidores públicos deputada Marta Rocha hoje passaram a ser como dizia no nosso tempo a rimo de família porque todos estão desempregados então é esse servidor público que tem que sustentar a sua casa e por via de consequência muitas vezes precisa contrair empréstimo então esse é um projeto de lei que eu espero que o governador sancione e aplique de imediato não sei se o deputado Bruno Daoari ainda está aí para que isso acontecesse o consignado ficou praticamente sem fazer empréstimo por mais de um ano deputada Marta Rocha pela morosidade do poder executivo que é sempre moroso quando visa atender os mais necessitados e segundo deputada Marta Rocha já que eu passei só três minutos nos quatro minutos que me restam eu queria falar de uma ação conjugada minha com vossa excelência deputada Marta Rocha que é em relação ao Supera Rio Supera Rio quando foi aprovado nessa casa foi de autoria deputada André Siciliano toda a nossa intenção foi que ele tivesse início em primeiro de abril de 2021 governo do estado levou mais de 60 dias e ele começou a operar a partir de 1º de junho subtraiu dois meses de dinheiro na ordem de 200 a 50 a 300 conforme tenha um dois filhos ou não tenha filho para aqueles que estão necessitados não considerar a máxima do Betinho de quem tem fome tem pressa e quando saiu deputada Marta Rocha para minha surpresa e a sua saiu com duas beiradinhas a primeira beiradinha para as ligas das escolas que estão levando quase 4 milhões de reais porque foram escolhidas as escolas para distribuir os cartões isso é digno de repúdio do deputado da Marta Rocha porque as prefeituras em todos os 92 municípios tem estrutura para graciosamente fazer essa distribuição não precisava de escola de samba nenhuma isso foi um ato meramente político e eleitoral não visou aqueles que tem pouco poder aquisitivo mas não sobra isso mas não é só isso deputada Marta Rocha nós já fizemos e assinamos pedido conjunto ao governo do estado também para explicar além da contratação dessas escolas de samba via liga a cópia do inteiro do teu do processo pedimos também que nos explique por que gastar 25 milhões de reais em publicidade televisiva e de radiofonia duas beiradinhas que somado já batem praticamente 30 milhões de reais para publicizar que está ajudando os mais pobres como isso fosse necessário por que que não transformou esses 30 milhões de reais em mais auxílio emergencial teria muito mais utilidade então queria dizer que eu e vossa excelência também estamos tomando as providências devidas porque nós não estamos concordando com esse encaminhamento que o governo deu a um projeto de lei que nasceu nessa casa não nasceu nem no executivo muito obrigado deputada Marta Rocha espero ter ficado meus sete minutos deputado Luiz Pablo eu queria apenas fazer uma observação que é terminar sua fala acrescentando uma pergunta quantas famílias poderiam ser socorridas com mais 30 milhões de reais destinados ao programa Supera Rio essa é a pergunta que não pode calar na verdade a escolha um contrato que é mantido em sigilo que está sendo objeto de uma investigação do Ministério Público exatamente pela sua condição de sigilo a questão de se escolher pessoas quando se tem uma estrutura da Prefeitura pronta qualificada para abordagem para identificar produzir o cadastro entregar então eu sempre me pergunto quantas famílias poderiam ter sido assistidas se desse vida e o efetivo objetivo do projeto Supera Rio mas essa pergunta com certeza vai ser respondida a partir do nosso requerimento de informações muito obrigada deputado Luiz Paulo próximo orador inscrito é o nosso queridíssimo deputado Eleomar Coelho voltou para os braços do Paraty mas que tem nobre deputada pode completar Marta Rocha que preside os trabalhos deste expediente final da sessão de hoje senhoras deputadas presentes senhores deputados presentes servidores aqueles que nos assistem pela TV Alegre aquele que nos acompanha pelas redes sociais eu vou falar sobre uma preocupação que eu estou tendo ao assistir as notícias veiculadas pela mídia ultimamente relacionadas com a política pública dos transportes isso também interessa a nobre deputada Lucinha porque eu acho que você para governar automaticamente necessita de uma equipe equipe cujo objetivo é trabalhar essa equipe é trabalhar a colocação em prática a implementação das políticas públicas é isso daí e me me preocupa porque o que eu estou vendo e assistindo pelo noticiário eu acho que o governo tem toda liberdade foi eleito de forma democrática isso aquilo de montar o seu governo montar a sua equipe escolher mas me preocupa quando a escolha que eu estou vendo que está existindo ultimamente de repente na secretaria de transportes então tem lá o titular que não é do ramo de transportes não não tem nunca teve apetite ou nunca teve nenhuma preocupação com a política de transporte o mesmo acontece também a educação de repente o secretário titulada da secretaria de educação também uma pessoa que não é do ramo da educação ou seja são coisas que eu começo a ficar preocupado porque se você começa a colocar para ser titular ou seja aquele que vai comandar a política a colocação em prática da política se você começa a colocar pessoas que não tem nenhuma familiaridade com o assunto eu acho muito difícil isso daí dar certo no final sinceramente eu gostaria que alguém me convencesse que esta é uma forma de realmente se acertar as coisas e obter resultados positivos em relação às várias políticas públicas que vão ser colocadas em práticas para tentar colocar o estado do Rio de Janeiro pelo menos sair dessa situação que incomoda todos nós uma situação de penúria e penúria não é só por conta da pandemia é uma pandemia em todos os seus aspectos em todos os seus aspectos tanto institucional como ambiental como social como econômico ou seja vivemos pandemia e que torna exatamente a vida dos fluminenses verdadeiro pandemônio porque é claro que o resultado disto daí como eu sempre falo sempre no final haverá uma conta apresentada e esta conta apresentada é enviada para alguém pagar só que esta conta está sendo enviada e o que a gente sente é que vai continuar a ser enviada exatamente por daqueles que não tem a menor responsabilidade na produção dos desajustes geradores dessa conta então é claro que isto aí eu trago como uma preocupação e que eu quero compartilhar essa preocupação com os demais parceiros companheiros aí de de parlamento a deputada Lucinha em relação aos transportes ela realmente é uma defensora do transporte de qualidade do transporte com segurança do transporte pontual do transporte que seja acessível a população ela faz isso de repente como é que um secretário que não tem a familiaridade com o assunto transporte vai realmente conduzir de forma a atender não só atender primeiro de forma a superar as dificuldades que vivem o sistema de transporte por exemplo até hoje não houve uma licitação dos transportes públicos interestadual do Rio de Janeiro a questão da bilhetagem eletrônica na mão exatamente daqueles que são estão fazendo uma verdadeira farra uma verdadeira farra com esse negócio da bilhetagem eletrônica porque são eles que controlam são eles que dizem como que está sendo a coisa quanto que deve ser ressarcido para os cofres das empresas de ônibus ou seja realmente e existe na casa de minha autoria um projeto um projeto que trabalha como contribuição para o executivo exatamente uma política pública de transporte para o estado do Rio de Janeiro então realmente era isso que eu queria colocar não vou me estender mais mas eu gostaria de colocar isso como uma preocupação que eu estou tendo quer dizer de repente você começa a ver uma troca de secretários e os secretários que estão sendo fazendo a substituição são secretários que não tem a familiaridade com o assunto das suas respectivas secretarias eu acho isso daí uma temeridade acho que não vai dar certo muito obrigado deputado Eliomar o senhor poderia ficar na presidência por cinco minutos para que eu possa fazer meu pronunciamento pois não então boa tarde a todas e todos eu quero mais uma vez cumprimentar todos os deputados e deputadas ainda presentes a essa sessão vejo aqui deputada Lucinha deputado Eliomar deputado doutor Deodalto e tantos outros eu queria rapidamente fazer algumas observações sobre três CPIs essa casa tem em andamento três comissões parlamentares de inquérito que eu tenho a oportunidade de participar numa delas como presidente e outras duas como membro titular e por que que eu faço essa referência porque eu acho que toda vez que o parlamentar atua na comissão na comissão de parlamentares de inquérito ou na comissão permanente é uma oportunidade de fortalecer não só as ações de interesse do povo do estado do Rio de Janeiro mas também construir novas perspectivas para os problemas que assolam o nosso estado vejo aqui o deputado Valdeck Carneiro que está comigo tanto na CPI do petróleo e gás como também na CPI da intolerância religiosa que foi o relator da CPI da Previdência Social CPI que eu também tive a felicidade de participar e que foi uma uma CPI muito rica no seu diagnóstico e muito rica nas proposições necessárias e sobretudo porque lamentavelmente o estado do Rio de Janeiro ainda continua sob o manto do regime de recuperação fiscal e quero começar pela CPI do petróleo e gás o que aconteceu na data de ontem quando nós conseguimos um termo de cooperação técnica entre a ANP e o governo do estado que permitiu com que a Secretaria de Fazenda pudesse acompanhar os valores recebidos pelo governo do estado fosse a partir de participações especiais ou de rodo de petróleo encerrou um ciclo que levou o estado do Rio de Janeiro a perda de cerca de 10 bilhões de reais então mesmo antes de concluída essa CPI exatamente pelos estudos que foram promovidos nessa plenária em que vários deputados comandados aí pelo deputado Luiz Paulo com a relatoria do deputado Marcio Pacheco conseguiu não só encerrar esse ciclo de perdas para o estado do Rio de Janeiro como também iniciar uma nova jornada e exigir o fortalecimento da Secretaria de Fazenda que precisava essa foi uma iniciativa trazida inclusive pelos auditores da Secretaria de Fazenda então é fundamental que a gente estabeleça esse marco para demonstrar o quanto as comissões parlamentares de inquérito e as comissões permanentes são importantes para o enfrentamento das questões que ainda tornam esse estado o estado com maior presença da desigualdade social acho que poder vejo aqui a deputada Lucinha que está conosco na CPI perdão na comissão de saúde e esteve conosco na comissão COVID que é outro belo exemplo da contribuição dada pelo poder legislativo na solução dos problemas que afligem ao nosso estado a outra comissão parlamentar de inquérito que eu quero citar é exatamente aquela que presidida por mim que trata da intolerância religiosa eu quero trazer aqui hoje uma discussão que temos tem sido tratada no âmbito da nossa do nosso grupo é que o termo intolerância religiosa é um termo suave demais para externar a grandiosidade do problema e da violência e do desrespeito aos direitos humanos e à liberdade religiosa com que esses atos são traduzidos e hoje foi muito importante ouvir o ex-delegado titular doutor Gilbert que nos falou exatamente para nos mostrar a presença do tráfico de drogas através do terceiro comando impedindo que as pessoas possam professar a sua fé fazendo com que destacando aqui a responsabilidade de cada um ao externar a sua fé porque na verdade quando eles assim o fazem eles o fazem acreditando que ao final se tiver a possibilidade do perdão de Deus nenhuma das suas tarefas haverá sido será lhe será cobrada na medida em que segundo eles tudo fazem em nome de Deus e obviamente Deus é amor Deus é solidariedade Deus é fraternidade logo buscar essas lideranças identificar essas lideranças que estão diretamente ligadas aos comandos centrais do tráfico de drogas num braço específico do tráfico de drogas no terceiro comando é fundamental é um trabalho e deve ser um compromisso dessa CPI e finalmente a CPI das pessoas desaparecidas que vai ter amanhã a sua primeira reunião e eu quero lembrar que um estudo que tive a oportunidade de ler a partir de uma notícia em que se deu ontem a partir de ontem um calendário para coleta de DNA de familiares das pessoas desaparecidas para se fazer um banco nacional e ter uma política nacional de acolhimento a essas famílias e de enfrentamento ao desaparecimento e eu que trabalhei muito enquanto chefe da Polícia Civil embora não tenha tido a oportunidade de inaugurar essa delegacia mas fiz toda a parte administrativa para gerar essa delegacia a partir de receber aqui a família a mãe da Patrícia Belfort a partir dessa fala dos familiares e é possível entender que se é difícil é ter a notícia do falecimento de um ente querido é muito mais difícil ter a notícia do desaparecimento de um ente querido portanto quando falamos em crianças e quero fazer uma referência aqui a esse caso que precisa ser solucionado pela Polícia Civil que é o caso dos três meninos de Belfort que precisa ser solucionado e que não há nenhum regulamento em nenhum protocolo da Polícia Civil a determinação de se aguardar 24 horas ou 48 horas com a possibilidade dessas crianças ou da pessoa desaparecida retornar pelo contrário a boa técnica de investigação determina que essas ações que essas atividades sejam exercidas imediatamente para a coleta da prova testemunhal e da prova pericial então hoje ter a possibilidade pela Polícia Civil da coleta de dados genéticos para fazer um banco de dados genéticos feito isso pelo nosso Instituto de Pesquisa Genética inserir esses dados genéticos exatamente num banco nacional sem dúvida nenhuma vai trazer uma maior possibilidade de solução de identificação das pessoas de desaparecidas e de trazer essas pessoas de volta para os seus lares e de volta para as suas famílias então eu faço essa consideração para mostrar que a nossa atividade enquanto parlamentar não se restringe a estar presente nas sessões legislativas ou apresentação de projetos de lei externando aqui a nossa opinião externando aqui qual o nosso posicionamento para tornar esse Estado um Estado que seja capaz de ser um Estado desenvolvido economicamente mas também desenvolvido socialmente a nossa participação vai na ocupação das nossas manhãs das nossas semanas discutindo esses importantes temas como é a questão do racismo religioso a questão do petróleo e do gás em nosso Estado e a questão das crianças e das pessoas desaparecidas muito obrigada obrigada deputado Eleomar pela generosidade pela gentileza e se o senhor me permite já vou chamar aqui o próximo orador que é o deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim deputado Flávio Serafini deputado Flávio Serafini deputado Flávio Serafini obrigado deputada Marta Rocha obrigado obrigado a todas e todos que nos acompanham hoje eu me escrevi para tratar de dois temas absolutamente relevantes para o Estado do Rio de Janeiro o primeiro é que na semana passada na sexta-feira junto com vossa excelência deputada Marta Rocha junto com deputado Eleomar Coelho deputado Alexandre Freitas deputado Valdeque Carneiro a gente aprovou o relatório final da CPI do Rio Previdência esse relatório é muito importante porque essa CPI nos permitiu percorrer o histórico do Rio Previdência especialmente nas últimas décadas e tentar entender como se dá o financiamento da Previdência no Estado do Rio de Janeiro e quais fatores que levaram ao seu desequilíbrio porque a gente sabe que nos últimos anos tem sido necessário que o Tesouro complemente o pagamento dos aposentados do Rio Previdência isso é algo previsto na Constituição é algo que de alguma forma é natural da forma como se constituiu o Rio Previdência mas isso tem aberto espaço para que muitos ditos especialistas muitos políticos gestores tentem dizer que essa complementação ao pagamento do salário dos aposentados e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro seria a demonstração de um suposto déficit da Previdência e que por isso o caminho seria uma nova reforma da Previdência retirando ainda mais direitos dos servidores públicos ao analisar esse histórico do Rio Previdência a gente foi ver que não é assim não há nenhum tipo de privilégio por trás do pagamento das aposentadorias dos servidores que seja causador dessa necessidade de em alguns momentos o Estado do Rio de Janeiro complementar o pagamento desses aposentados e servidores o que há é que o Rio Previdência quando ele se transformou em instituto e passou a ter uma contabilidade separada do restante dos servidores públicos daqueles que estão da ativa o governo do Estado nunca pagou a sua dívida com os aposentados esse é o fato é que a CPI nos colocou com muita clareza a vossa excelência deputada Marta Rocha que é aposentada do Estado do Rio de Janeiro que desde sempre como milhares e milhares de servidores trabalharam com seu suor com seu esforço contribuíram com o seu trabalho também para o seu direito à aposentadoria como qualquer trabalhador não deu nunca nenhum calote no Rio Previdência quem quer dar calote nos servidores são aqueles que querem retirar o direito à aposentadoria porque um servidor não é uma delegada um inspetor um policial militar um professor um médico um técnico de enfermagem que trabalham durante 30 35 anos no Estado do Rio de Janeiro para se aposentar eles contribuíram durante todo esse período para se aposentar e a contribuição se dá em cima do seu regime de aposentadoria se eles entraram pós 2013 e tem a aposentadoria com base no teto do INSS eles vão contribuir com 11% do teto do INSS se eles entraram se eles entraram anteriormente e tinham direito a aposentadoria integral eles contribuíram para a sua aposentadoria com base no regime de aposentadoria integral então não davam 11% em cima do teto do INSS davam 11% em cima do conjunto dos seus salários e com isso financiaram as suas aposentadorias mas se o trabalhador financiou a sua aposentadoria se o servidor financiou a sua aposentadoria porque que muitas vezes o estado do Rio de Janeiro precisa complementar o pagamento dessas aposentadorias fazendo aportes no Rio Previdente foi isso que a CPI mostrou a CPI mostrou porque diversos servidores que hoje em dia já são aposentados contribuíram durante décadas mas o governo do estado não deu a sua parte de contribuição não fez a contribuição patronal isso só passou a acontecer há pouco menos de 20 anos para cá e mesmo assim em valor inferior esse valor foi aumentando ao longo do tempo então o estado nunca deu a sua contribuição como patrão além disso a contribuição dos servidores nunca foi direcionada para compor uma reserva que depois permitisse o pagamento dessas aposentadorias e pensões o próprio governo do estado gastava o dinheiro dos servidores como parte do seu orçamento corrente então muitas obras muitas escolas muitos hospitais muitos serviços públicos foram financiados como dinheiro pago pelos servidores para garantir a sua aposentadoria mas por que que os governos faziam isso isso era ilegal não os governos faziam isso porque essa era a forma que se contabilizava os recursos até o final da década de 90 no final da década de 90 quando há no Brasil a criação dos institutos previdenciários no formato do Rio Previdência é que se faz a necessidade de uma contabilidade separada em que se há uma lógica em que esses recursos que os servidores contribuem passam a ter que ser destinados a esse instituto previdenciário para compor uma reserva só que a pergunta a primeira pergunta que a CPI coloca é e o dinheiro que ficou para trás e as contribuições de décadas desses servidores que já foram pagas para o estado e que hoje não compõem uma reserva para pagar essas aposentadorias esse dinheiro tem que ser pago pelo estado daí a importância de recursos como os royalties do petróleo como o parcelamento do ICMS serem destinados ao Rio Previdência e quando esses recursos não são suficientes para garantir o pagamento da folha de aposentados e pensionistas aí a importância do estado entrar com os aportes então o estado precisa fazer aportes no Rio Previdência não é porque há um déficit causado por salários astronômicos é porque faz parte do histórico do Rio Previdência que os servidores durante muito tempo financiaram o funcionamento do estado e agora o estado precisa pagar aos servidores financiando o funcionamento do Rio Previdência esse é o primeiro ponto que o nosso relatório da CPI mostra de forma muito transparente e que mostra como é importante a destinação dos recursos dos royalties de petróleo e dessas outras receitas para o Rio Previdência um outro elemento que o nosso relatório mostrou é que durante muitos anos esses recursos que foram encaminhados para o Rio Previdência justamente para repor o que havia sido retirado dos servidores esses recursos não foram respeitados na era Cabral e Pesão durante um período ali de 10 anos entre 2005 e 2015 mais de 17 bilhões de reais deixaram de ser repassados para o Rio Previdência 10 bilhões de forma absolutamente ilegal desrespeitando decretos e legislações em vigor e outros 7 bilhões através de decretos que sabendo da necessidade do Rio Previdência de ser financiado com esses recursos retiraram o dinheiro do Rio Previdência de forma absolutamente irresponsável criando induzindo um desequilíbrio ainda maior no Rio Previdência cabe destacar que isso se deu especialmente no governo Sérgio Cabral e se deu especialmente com a anuência do senhor Gustavo Barbosa que foi presidente do Rio Previdência e secretário de Fazenda do Estado e esse processo de retirar 17 bilhões que deveriam ser do Rio Previdência causou qual situação? Que em 2015 quando houve aquela que em 2014 ainda antes da queda do barril do petróleo o Rio Previdência já enfrentasse dificuldades de sem aportes do Estado arcar com o pagamento das aposentadorias ao invés de cobrar do Estado que cumprisse com as suas responsabilidades e arcasse com essa diferença o que o senhor Gustavo Barbosa fez? Foi realizar operações de crédito de antecipação de receitas de royalties e participações especiais primeiro com o Banco do Brasil e Caixa Econômica no ano de 2013 e depois no mercado internacional no paraíso fiscal de Delaware essas antecipações de receitas de royalties e participações geraram mais um rombo no Rio Previdência que até hoje nos cobram uma conta cara ano passado deputada Marta Rocha vossa excelência sabe disso acompanhou participou ativamente dos trabalhos da CPI e contribuiu só no ano passado foram 4 bilhões de reais que o Rio Previdência pagou de antecipação de receitas com royalties e participações especiais esse ano provavelmente pagaremos mais 4 bilhões até o final do ano isso significa o que? que aquelas operações realizadas em 2013 2014 e depois uma nova operação em 2018 que no total colocaram no cofre dos rios de Previdência cerca de 8 bilhões de reais foram 10 bilhões de antecipação de receitas mas efetivamente entraram nos cofres do Rio Previdência cerca de 8 bilhões de reais elas vão nos custar mais de 30 bilhões uma diferença de mais de 20 bilhões de reais entre o que o Rio de Janeiro pegou e o que ele vai ter que pagar nessa operação que tem uma das taxas de crédito mais altas do mundo entre contratos entre governos e instituições financeiras em vigor isso foi um processo que acabou de gerar desequilíbrios ao Rio Previdência e é triste a gente constatar que esse processo de rombos que na verdade financiou um aumento do endividamento do Estado financiando as loucuras do governo Sérgio Cabral e Pezão é que esse processo tenha custado 3% do salário dos servidores que foram penalizados com aumento da taxação previdenciária e ainda hoje sirva para legitimar discursos daqueles que ainda querem retirar mais direitos dos servidores então acho que o deputado Valdeque Carneiro foi o nosso relator aí na CPI acho que a gente terminou essa CPI com um relatório muito importante mostrando os caminhos desses desvios criando condições para que parte desses recursos sejam recuperados e que uma parte do que ainda não foi pago tenha esse pagamento revisto para que o Rio de Janeiro não continue sangrando nessa operação tão nefasta e para que os responsáveis por essas operações sejam punidos de acordo com a lei assinar um relatório um contrato em inglês com cláusulas draconianas burlaram a legislação em vigor para fazer isso sem sequer se darem o trabalho de traduzir para que desse transparência aquele processo imposto então eu considero que esse relatório ele é muito importante para essa casa legislativa para nos dar inclusive um nível de conhecimento para enfrentar os próximos debates que vierem sobre a questão previdenciária e por fim ainda sobre os direitos dos servidores eu quero destacar deputada que hoje estava na pauta o projeto de lei 3030 de 2020 mensagem do poder executivo para possibilitar a migração de 16 horas para 30 horas dos professores da rede estadual eu quero declarar aqui o meu apoio na aprovação desse projeto estou empenhado para que ele volte para a pauta combinamos aí com o líder do governo com o presidente André Siciliano de que esse projeto volte ainda em junho porque ele é um projeto que pode num cenário de tanta dificuldade que os servidores públicos estão passando dar mais estabilidade e melhorar o vínculo do profissional de educação com a rede 16 horas de cargo horário é uma cargo horário muito pequena eu acho que é um equívoco o estado ter realizado tantos concursos com uma cargo horário tão pequena transforma o magistério estadual quase que num bico porque ninguém consegue viver só com um salário equivalente a 16 horas então o profissional tem que ou complementar através de horas extras as GLPs na própria rede estadual ou ser de outras redes e da rede privada como forma de recompor de qualquer forma isso desvaloriza pulveriza o vínculo do profissional com a sua rede a migração para 30 horas vai melhorar esse vínculo dar mais estabilidade para o profissional de educação e ajudar a sanar as carências que hoje marcam a rede estadual então vamos trabalhar para isso vamos cobrar que esse projeto volte a pauta e seja aprovado o mais rápido possível que o profissional da educação merece ser mais valorizado e esse projeto é uma forma de valorizá-lo Obrigada deputado Flávio Serafini e deputado Valdar Carneiro vossa excelência tem sete minutos e aí encerra-se o expediente final Obrigado deputada Marta Rocha deputados e deputados aqui presentes cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Alerj e nos seguem pelas redes sociais eu serei bem objetivo bem tópico porque eu quero abordar três questões a primeira delas também deputada Marta Rocha seguindo a trilha aberta por vossa excelência eu quero resumidissimamente mencionar as consequências objetivas de CPIs em andamento já concluídas na Assembleia a primeira é a do CPI do Rio Previdência o deputado Flávio Serafini fez um bom resumo eu pretendo fazer uma discussão mais detalhada sobre isso ao longo desta semana amanhã ou quinta-feira mas eu quero ressaltar a importância deste trabalho a importância do envolvimento dos parlamentares nos trabalhos da comissão Marta Eleomar Alexandre Freitas enfim o deputado Renata Souto o deputado Anderson Moraes não sei se esqueço alguém deputado Flávio Serafini que presidiu os trabalhos de forma assim muito muito competente muito democrática eu quero dizer o seguinte entre os pontos que o Flávio ressaltou se fosse para fazer um resumo muito rápido eu diria um onerações impostas pelo Poder Executivo ao Rio Previdência inclusive deixando de contribuir como o Flávio mencionou ao longo de muitos anos deixando de participar com a contribuição Previdência Aérea Patronal portanto onerando as finanças do Rio Previdência dois desvinculação de receitas que já estavam destinadas ao Rio Previdência e como a deputada Marta Rocha bem sabe foram desviadas para outros fins portanto também causando prejuízos aos cofres do Rio Previdência três importante impacto no sistema previdenciário estadual que foi a partir de 2012 a chamada segregação de massas com a separação de dois regimes o regime o regime previdenciário e o regime financeiro de sorte que o regime financeiro ficou Flávio está abandonado a própria sorte que na verdade rompeu-se com o princípio estruturante que é o princípio da repartição da solidariedade intergeracional ou seja quem está trabalhando agora contribui para lastrear para custear a aposentadoria ou a pensão de quem já trabalhou no passado isso foi rompido no Rio de Janeiro então nós temos um plano que é um plano fadado a ser negativo fadado a andar no vermelho que é o plano financeiro é o plano que não tem mais que não tem mais a possibilidade de contar com contribuições e por último a antecipação dos royalties antecipação das receitas do futuro negociaram o futuro do Rio de Janeiro de maneira absolutamente irresponsável em volumes como o Flávio mencionou absolutamente estratosféptico não vou aqui detalhar mas eu queria dizer que é uma contribuição muito relevante eu tenho ainda falei para o Flávio em off hoje eu tenho ainda me furtado deputada Marta Rocha enviar o relatório que nós aprovamos para a imprensa para quem quer que seja porque ainda não é o relatório aprovado no Parlamento Estadual ele foi aprovado na CPI mas precisará ser aprovado em plenário uma coisa é nós darmos entrevistas falarmos sobre trabalho isso é importante e necessário mas o documento ainda não é um documento terminativo da Assembleia por isso que por enquanto eu tenho me recusado seja em relação à imprensa que a gente atende sempre com muita alegria seja em relação à própria Assembleia Legislativa de Minas Gerais que entrou em contato comigo sábado pedindo relatório e eu expliquei que colocaria à disposição assim que a Assembleia tivesse feito a votação do material em plenário segundo a CPI que vossa excelência vem presidindo CPI da intolerância religiosa e eu quero destacar um aspecto que eu tenho batido nesta tecla e vossa excelência vem com ela novamente é importante que é uma contribuição Flávio ele é uma conceitual que a CPI pode oferecer que é problematizar esta categoria que deriva da hegemonia linguística branca e intolerância religiosa não é de mera intolerância que estamos tratando nós estamos tratando de violência de racismo de preconceito e portanto intolerância é brando é doce como disse hoje um dos nossos convidados o pastor o pai me ajude deputada Marta Rocha Steve Miguel o pai é da Hilton o pai é da Hilton então assim esse é um aspecto então é um tema muito importante que a CPI pode contribuir para o debate nacional deputada Marta Rocha para o debate nacional sobre essa questão e por último a CPI das participações especiais que já conseguiu produzir um efeito retumbante que foi a assinatura ontem de um acordo de cooperação entre a ANP a Agência Nacional do Petróleo e a Secretaria de Fazenda do Estado Flávio para que o dispositivo de fiscalização dos abatimentos feitos contabilizados pelas próprias petroleiras antes de pagar as participações especiais devidas aos estados e municípios esses abatimentos tem que ser auditados tem que ser fiscalizados pelo poder público não por elas mesmas eu estou achando aqui deputada Marta Rocha estou aqui falando em canal aberto estou dizendo que ninguém a priori é desonesto não é isso não mas em nome do interesse público o Estado tem que fiscalizar se esses cálculos estão corretos e aí com esse acordo vai ser possível saltar de um dispositivo de fiscalização deputada Marta de quatro de quatro profissionais um, dois, três, quatro na ANP Flávio quatro para criar uma estrutura fiscalizatória que permita que ninguém seja alesado as participações especiais já pagas no primeiro trimestre de 2021 já se deu em valor muito maior ao valor pago no último trimestre de 2020 isso é sintomático então queria mencionar esse ponto e deputada Marta Rocha ainda dentro do meu tempo eu estou aqui correndo mas eu queria ressaltar ressaltar como algo muito importante o lançamento da frente parlamentar mista em defesa do serviço público realizada ontem na frente parlamentar mista do Rio de Janeiro deputada Marta Rocha aqui presente deputado Flávio Serafini aqui presente estiveram e são promotores são também formuladores dessa dessa iniciativa nós conseguimos organizar uma reunião importante com vários parlamentares municipais estaduais e federais do Rio de Janeiro e além é claro sobretudo inúmeras representações qualificadas e diversificadas de várias categorias do serviço público do Rio de Janeiro do serviço público estadual e até do serviço público federal então eu quero ressaltar a importância desse ato de ontem que saiu ele é o Marco ele também aqui presente esteve conosco é outro promotor dessa agenda e quero ressaltar três encaminhamentos decorrentes desse ato primeiro reforçar o que já estava em curso que nós aqui na Assembleia conseguimos pautar uma agenda do FOSPERG aliás todas as homenagens ao FOSPERG que merece o nosso reconhecimento pela luta unificada das reivindicações dos servidores estaduais respeitando as especificidades de cada segmento de cada categoria mas é uma agenda do FOSPERG com o próprio governador e o presidente André Ciliano a nosso pedido está está trabalhando nesse sentido fazer audiências públicas nas câmaras municipais sobre a pauta dos servidores públicos ontem estiveram vereadores de Niterói de São Gonçalo da capital e eles se comprometeram a desdobrar essa agenda na frente parlamentar mista nas suas respectivas câmaras municipais e além disso fazer um bom debate em breve tempo sobre a PEC 32 que é a proposta que tramita no Congresso Nacional e que esfacela que esfacela o serviço público eu quero aqui lembrar que a desestruturação do serviço público no Brasil propostas por Bolsonaro e Guedes é um pilar do desmonte do Estado brasileiro que não é Estado forte não é Estado que formule e implemente políticas públicas são as políticas que garantem a prestação do serviço que por sua vez garantem os direitos da população sem que haja serviço público deputado Amata Rocha sem que haja servidores e servidores cumprindo as suas tarefas com carreira organizada com salários enfim com concurso público e aí concluo já está no meu tempo eu quero ressaltar a importância desse ato de ontem da frente parlamentar mista do Rio de Janeiro em defesa do serviço público agradeço demais a todos que estão aqui Flávio, Marta, Eliomar aos que não estão da Assembleia Mink, Luiz Paulo enfermeira Regiane enfim que também se colocaram nós vamos aumentar essa bancada estadual vamos aumentar a bancada federal é uma frente suprapartidária o interesse aqui não é disputa partidária nem eleitoral o interesse é fortalecer o serviço público no Brasil e em especial no Rio de Janeiro muito obrigado bom agradecendo aí a participação de todas e todos eu só queria fazer duas observações deputado Flávio Serafine volte por favor e aproveitando aí a presença do deputado Flávio Eliomar e Valdeck primeiro né para lembrar aqui o desconforto que nós assistimos em vários momentos do depoimento da CPI da Previdência acho que o desconforto daqueles que foram prestar os seus esclarecimentos era visível e eu confesso que nunca vamos esquecer das inúmeras cenas de preocupação que vi naquele momento a segunda questão eu queria aproveitar deputado Valdeck e convidar os quatro deputados aqui presentes para a gente continuar insistindo junto à presidência da LERJ é que é necessário o pagamento do plano de cargos e salários da saúde vamos lembrar aqui que esse debate se deu por mais de dois anos há 20 anos que esses servidores esperam esse aumento eles negociaram de todas as maneiras para reduzir o volume do pagamento inicial para tornar factível isso então a gente não pode permitir que se repita o que aconteceu no Supera Rio que nós encerramos aqui um projeto no mês de abril e somente no mês de junho é que foi foi colocado foi dada efetividade então queria pedir aí o apoio do deputado Valdeck pelo PT do deputado Flávio Serafim deputado Eilomar para a gente continuar insistindo aí com a efetividade do pagamento do PCCS deputada Marta Rocha inclusive que a folha de junho já vai fechar fecha hoje daí porque minha pergunta ao presidente mas ele acabou nesse final da sessão não respondendo vou até fazer um contato com ele para saber a resposta mas é importante que todos estejamos juntos obrigada a todos que nos acompanham pela TV Alerja obrigada senhoras e senhoras deputados boa tarde a todos